Bom, bom dia a todas e todos, às 10 horas e 18 minutos do dia 10 de agosto de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença das excelentíssimas senhoras deputadas, Índia Melal, relatora e Tia Ju, vice-presidente, dou por aberto os trabalhos da quarta reunião ordinária com a seguinte pauta. Exposição e debate sobre o tema da violência cibernética contra a mulher com a participação da doutora Carla Rodrigues Araújo de Castro, procuradora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica Familiar contra a Mulher do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e também com a presença do doutor Salvei Lai, promotor de justiça da segunda promotoria de justiça de investigação penal territorial e do governador e bom sucesso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo a presença da doutora Carla Araújo. Doutora Carla Araújo é uma representante do Ministério Público, membro do Ministério Público, comprometida diretamente com a causa, uma pessoa que tem aí à frente um importante canal de diálogo sobre o tema, que é Vamos Mulherar. Convido a todas as mulheres presentes a visitar esse canal pelo Instagram. E a doutora Carla, ela acompanha diretamente quais as atribuições e como o Ministério Público deve se posicionar, deputada Indy Armelal, diante dos casos de violência doméstica. E aí, doutora Carla, apenas já abrindo a palavra à vossa excelência, é como surgiu essa ideia dessa CPI. Primeiro que essa casa vem desenvolvendo ao longo dos dois últimos mandatos uma sequência diante da apuração do fenômeno da violência. E na legislatura de 15 a 18, a CPI da violência contra a mulher. Na legislatura de 19 a 22, a CPI do feminicídio. E quando chega em 2023, a gente percebe que essa dinâmica da violência surge de uma forma mais contemporânea, mais moderna, utilizando as mídias e utilizando o meio digital. Ela não está apenas mais no território físico, de um chute, de um pontapé, de um empurrão dentro de casa, no meio da rua, mas também dentro das mídias sociais. E nós já tivemos a oportunidade aqui de receber um Instituto de Segurança Pública. Então, a gente tem verdadeiramente um diagnóstico, ainda que não preciso, porque a gente identificou que há uma subnotificação desses casos, e, na medida em que o Instituto de Segurança Pública não tem ferramentas delimitadas, precisas para a identificação do crime, há uma necessidade de você migrar para a leitura dos registros de ocorrência, para identificar se, por exemplo, aquela violência moral foi feita no território digital, mas a gente tem, em tese, um número que já nos dá uma notícia do qual é esse diagnóstico. Por outro lado, nós já ouvimos aqui a Polícia Civil, na figura da delegada de Polícia, não só a doutora Natasha, como também a doutora Bárbara Lomba, e também já ouvimos aqui o Instituto de Criminalística, que foi uma oitiva muito interessante, porque a gente sabe que é necessário um exame diferenciado para esse tipo de fato. Então, o que a gente gostaria muito de... Estou recebendo já aqui o doutor Salvei Lai, seja muito bem-vindo, por favor. O que a gente gostaria era de ouvi-la, qual é o papel do Ministério Público, porque a nós nos interessa muito também a questão da medida protetiva. Vossa Excelência também participou de um grande debate no CNJ sobre a questão das medidas protetivas. Então, como Ministério Público, e ouvi muito da senhora e também do doutor Salvei, aonde essa casa legislativa pode contribuir. Por exemplo, nós identificamos na oitiva do Instituto de Criminalística que há um hiato em como requisitar, como quesitar, melhor dizendo, que muitas vezes há uma dificuldade de apresentar o quesito para o exame daquele material. O delegado de polícia responsável pela DRCI nos fez um alerta. A aflição das mulheres é no sentido de imediatamente tirar aquele post ou aquele vídeo do ar. Mas, ao tirar aquele post ou aquele vídeo do ar, se você não tiver uma certa cautela, você perde a prova. Então, essas questões todas, então, se queria muito lhe ouvir e registrando de uma forma pessoal, como mulher e como parlamentar, o profundo respeito que eu tenho por vossa excelência pelo trabalho que faz no Ministério Público exatamente nessa questão de criar uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência e às mulheres, com certeza, que agradecem muito pelo seu papel no Ministério Público e na Sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Quero registrar a presença também da deputada Dani Monteiro. E passo, então, a palavra à doutora Carla para as suas considerações. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Deputada Marta Rocha, cumprimento na pessoa de vossa excelência, deputada Tia Ju, deputada Indi Amelau, deputada Dani Monteiro, todas as pessoas, todos os assessores que estão hoje aqui presentes. É uma honra para mim estar aqui nessa CPI. E realmente é um assunto que me preocupa muito. Nós estamos no agosto, onde se celebra os 17 anos de aniversário da Lei Maria da Penha. Só que esse tipo de violência cibernética atinge um espectro maior do que a violência doméstica. Então, eu vou começar fazendo uma pequena diferença dos crimes de violência doméstica para os crimes de violência contra a mulher. Quando estamos ali num ambiente doméstico, familiar, entre relacionamentos de afeto, parceiros, com, às vezes, compromisso ou não, mas dentro daquela área afetiva, nós estamos falando de Lei Maria da Penha. Então, dentro da família, um irmão, um sobrinho, um tio, dentro de casa, as empregadas domésticas, nós estamos com uma campanha agora da Comissão Permanente de Violência Doméstica, esclarecendo que as empregadas domésticas também estão protegidas pela Lei Maria da Penha. Então, quando o patrão, falando aqui já exemplificando o objeto dessa CPI, quando o patrão tira uma foto da empregada trocando de roupa, tomando banho, essa empregada doméstica também está protegida pela Lei Maria da Penha. Os ex-companheiros, ex-namorados, ex-ficantes, hoje em dia se fala peguetes, ex-também, eles são, teriam autores protegidos, a mulher, nesse caso, pela Lei Maria da Penha. Só que, sem estar nesse âmbito de relacionamento, nós temos também, em especial, muitas adolescentes, muitas meninas, que sofrem esse tipo de violência, a violência cibernética e muitas outras, mas estamos falando disso, a violência cibernética e que não estão amparadas pela Lei Maria da Penha. Nós temos a Lei Henri Borel, também, com a possibilidade de medidas protetivas, que está ali amparando essas crianças. Então, eu queria fazer uma pequena diferença. Nós temos o contexto da Lei Maria da Penha e nós temos outros crimes que não são praticados, a mulher é vítima, então eu gostei muito do nome da CPI, que são crimes contra as mulheres, são abrangem mais do que a violência doméstica, isso é ótimo. E essas mulheres todas estão numa condição, pela sociedade que nós vivemos, pela cultura, que todos nós aqui fomos criados, numa situação de vulnerabilidade. Por isso, nós temos a Lei Maria da Penha, por isso, tantos projetos e a proteção desses grupos vulneráveis. O Anuário de Segurança Pública, que foi publicado por volta de uns 15 dias atrás, colocou a mulher como vítima em índices crescentes, vocês já ouviram aqui o ISP, mas a mulher negra. E é um viés de interseccionalidade que contribui com a violência. a mulher negra, a mulher indígena, a mulher deficiente, a infância, são todas circunstâncias com que fazem que a mulher fique cada vez mais numa situação de vulnerabilidade. Mas, em relação específico ali aos crimes cibernéticos contra a mulher, invasão de dispositivo, que se encaixaria no crime de perseguição, a violência moral, difamação, ofensas. Antigamente, a gente falava com um grupo de pessoas, mandava uma carta, ou, às vezes, até pela imprensa, e ofendia a outra, ofendia uma mulher. Hoje em dia, se coloca na internet e se printa o que está na internet. Então, eu diria, deputada Marcha Rocha, que uma das principais dificuldades hoje em dia é limitar, cortar, impedir o avanço das buscas. Uma vez que se está uma foto publicada na internet, disse que ela está ali para sempre. Por mais que a gente tenha objeções, por mais que se tenha até, e foi um dos pontos que eu anotei aqui, uma decisão, tire essa foto do ar, a gente tem uma dificuldade muito grande dessa decisão ser cumprida. Por quê? Algumas empresas não estão sequer lotadas aqui no Brasil. Então, a gente precisaria de uma decisão, uma interlocução com outros estados que não o Brasil, onde o Brasil não tem jurisdição. Então, essa é a primeira dificuldade que eu vejo, o cumprimento de uma decisão. Mas o cumprimento dessa decisão se vem através de um pedido que é a medida protetiva. Medida protetiva de tirar do ar, de evitar que ele tire outras fotos, de que ele continue perseguindo. E aqui eu falo ele e esclareço porque predominantemente são os homens os agressores das mulheres. Mas existem também mulheres em relacionamento homoafetivo ou dentro da esfera domiciliar, como eu disse, o exemplo da empregada doméstica, mulheres também podem ser agressores. Mas só para eu todo tempo não ficar repetindo agressores e agressoras, vou falar assim, ele, mas eles, talvez elas também, mas majoritariamente como eu digo, são eles, os agressores. Então, essas medidas protetivas são solicitadas para que eles parem de perseguir, interrompam as publicações, mas também existe um pedido para que seja retirado do ar, para que se impeçam as buscas quando colocam por exemplo, num Google da vida ou um outro buscador. coloca o nome da pessoa, foto íntima, está publicado. Não é só no Google, a gente acha através do Google, mas em vários sites pornográficos. Então, eu costumo dizer que a violência contra a mulher, em especial no ambiente doméstico e mais especial ainda, fechando o círculo, nas vinganças, a pornografia de vingança, nos relacionamentos íntimos, nos ex-parceiros que não se conformam com o término de um relacionamento, que não se conformam com uma mulher que não só rompe o relacionamento, mas às vezes quer trabalhar, quer ser alçada a algum cargo, uma promoção, e eles não se conformam, aí tiram aquelas fotos que são delas, nem sempre fotos de nudes, nem sempre fotos sexuais, mas uma foto dela coloca num site pornográfico, com o número de telefone dela, colocando o preço, ou então em outros sites de, nem sei como dizer, relacionamentos múltiplos, mas disponibilizando aquela mulher para situações de sexo, de relacionamentos variados, colocando aquela mulher como se ela estivesse disponível a isso, com o celular dela, e eu acrescento aqui um celular, é com um e-mail, e aí às vezes, por exemplo, vou dar aqui, esse meu número de telefone tem quase 30 anos, então todas as pessoas têm meu número de telefone, se alguém coloca um número de telefone numa situação dessa, o custo para mim, porque às vezes as pessoas perguntam, é só trocar o número de telefone, não, a minha vida está com esse número de telefone, todas as pessoas têm esse número de telefone, o meu e-mail, eu tenho o mesmo e-mail, sou uma pessoa que eu gosto de manter uma certa estabilidade, então eu tenho o mesmo e-mail, desde antes de eu entrar no Ministério Público, estou completando 30 anos, então assim, troca de e-mail, faz um outro e-mail, não, isso tem uma perda para mim, isso é um sofrimento que eu vou ter e realmente uma perda em termos profissionais de abrir mão disso, então às vezes a resolução ela é muito simplista, troca o chip, troca o número, troca o e-mail e aí você não vai ter mais contato com isso, mas aí a mulher quando vai levar o seu filho para a escola ou quando vai para o seu ambiente de trabalho e houve aquele rumor, aquele buchicho ou está no grupo do WhatsApp, olha essa foto, por mais que ela diga que não foi, essa foto fica para sempre e sempre em relação à mulher vai parar uma dúvida, será que não tem um fundo de verdade? Será que em algum momento ela realmente não estava com interesse no dinheiro dele ou que ela não era, vou aqui usar uma expressão, a mais leve que eu posso usar nessa casa, será que ela realmente não é uma vagabunda? Será que ela estava realmente disponível ali para todos aqueles homens? Ou será que realmente foi ele que fez isso porque foi, está sendo vingativo, não aceitou o fim do relacionamento? Então, assim, uma preocupação que eu tenho é que aquela foto, aquela ofensa que está no Facebook, que está num site de pornografia, aquilo seja efetivamente retirado da rede. A gente sabe que o efetivamente retirado da rede sempre pode ter um print, sempre pode ter um download, mas que isso seja visto com uma seriedade muito grande por conta de todos os poderes, incluindo aqui o poder legislativo. A deputada me perguntou o que eu vejo como uma possibilidade de melhorar essa situação. a lei Maria da Penha trabalha com três pilares. A punição, que ali sim, o Ministério Público, os judiciários estão muito à frente e muito preocupados com isso e é a função do Ministério Público promover a ação penal, participar da investigação penal, o judiciário julgar as causas que lhe forem propostas. Mas, como eu dizia, a lei Maria da Penha trabalha em três pilares. Um é a punição, a proteção, medida protetiva, mas a prevenção. Eu acho muito importante a prevenção com cartilhas, com palestras, com campanhas, com divulgações que possam esclarecer tanto a menina quanto a mulher. Um primeiro ponto, você tem que ter consciência de que, quando eu vou mandar uma foto, essa foto tem que ser para uma pessoa que, naquele momento, a gente só pode falar naquele momento, acredito que seja da minha extrema confiança. Segundo ponto, quer mandar uma foto, quer mandar uma mensagem, quer mandar um vídeo, quer mandar um áudio, que tome cuidado. É importante dizer para essa mulher, se eu tirar uma foto, por exemplo, num local, por exemplo, aqui em frente, que tem um alerje grande, vai me identificar que eu estou na alerje. Se eu tirar uma foto, que seja na minha casa, onde eu faço todas as minhas gravações, que tem uma estante de livros, que é a minha estante, vai me identificar. Se eu botar, obviamente, meu rosto, uma tatuagem, uma marca de nascença. Então, esse tipo de campanha, se você quer fazer, mas pelo menos que você se proteja, que você não se deixe identificar. Isso tem que ser dito para a mulher, porque também é liberdade dela. Eu estou num relacionamento, eu quero mandar. Estou falando aqui muito da questão da pornografia de vingança, das fotos na internet. É uma posição dela. eu quero, é o meu corpo, é o meu relacionamento. Ok, envie, mas envie com cuidado. Isso se faz através de campanha. Isso é a prevenção que é muito importante. E um pouquinho além disso, foi publicado. Essa confiança foi interrompida e, infelizmente, aquilo caiu num grupo de WhatsApp, no Facebook, na internet, em todas essas redes novas que vão surgindo. Essa mulher, ela precisa saber o que ela vai fazer. Aonde ela vai procurar? Qual delegacia? Ela pode ir na ouvidoria do Ministério Público, a gente tem uma ouvidoria da mulher, mas o que ela vai fazer? Porque, num primeiro momento, ela fica sem chão. E é muitas vezes, nesse momento, que esse agressor, ele vai entrar e aí a gente já vai para uma outra área também dentro que existe na violência cibernética, que é a extorsão. Eu não publico sua foto, mas você deposita, faz um pixie de tantos mil. E ela, no início, faz. Talvez. Ou não. E mais um. E mais um. E ela vai ficar refém dessa chantagem a vida inteira. Então, qual medida ela pode tomar? Isso tem que ser passado para a mulher. O que ela pode fazer? Onde ela vai procurar? É um segundo ponto. Isso se faz através de prevenção. De campanhas. Ela tem que saber. Não é só ficar falando ligue 180, ligue 190. Porque, quando uma foto aparece no Instagram, ela recebe, olha, isso aqui foi publicado num grupo do WhatsApp. Não é caso de ligar para o 90. É de ligar para o 180. Mas, o momento da internet é muito rápido. Até ser feito o registro no 180, até ter isso ser comunicado aos órgãos. Aquilo já foi numa velocidade, já está em todos os lugares. Então, o que fazer? Eu acho que isso tem que ser dito. Então, uma pequena retrospectiva. Campanhas. Não faça se você não tiver certeza. Se você quiser fazer, tome cuidado. e se aconteceu alguma coisa? Como você vai agir? Como você pode se proteger? E aí, vem muito a parte de nós termos instrumentos jurídicos, instrumentos legislativos para cumprir uma determinação judicial, para que isso seja feita na maior velocidade possível, para impedir que isso se propague na rede de uma forma mais acelerada. E a quesitação, deputada, aí eu não sei se eu deixo a cargo do meu colega Saúl, porque eu vou dizer que eu não entendo de tecnologia. Embora eu esteja no Vamos Mulherar lá e goste do Instagram, mas a parte da quesitação não é a minha, o meu objeto ali de que eu tenho uma aptidão. Fico enrolada nessa questão da quesitação. Nós temos no Ministério Público, como eu disse, uma ouvidoria da mulher. Nós temos um núcleo de atendimento à vítima que pode dar essas informações para mulheres. Eu sou do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Violência Doméstica. Nessa parte da violência cibernética, também é importante a atuação do Centro de Apoio de Investigação para que os meus colegas que estão à frente da investigação penal também possam agir da maneira mais rápida e mais eficiente possível, pontuando os casos. E isso é nossa estrutura do Ministério Público. Efetivamente, nós trabalhamos com a prevenção. Nós temos uma cartilha que eu esqueci de trazer, mas que uma das páginas é conversando sobre violência contra a mulher. Conversando sobre violência contra a mulher. Que não é a violência doméstica. que tem uma das imagens, depois eu vou remeter para a deputada, é uma das imagens exatamente, uma mulher em frente a um computador e ela sofrendo em frente àquele computador. Porque está sendo extorquida, porque está com a sua intimidade devassada, porque está sofrendo ameaças pela internet, é um outro crime que ocorre pelas redes sociais, porque está sendo ofendida nas redes sociais. E eu deixei para o final aquilo que eu acho que é o mais, na verdade, sofrimento e crime, sofrimento da vítima, a gente não pode ponderar os valores, quem sofre mais. Eu vou dizer que a nível pessoal, o que me dói mais são as meninas e as adolescentes vítimas de engodos pela internet. A gente teve já publicações em redes de televisões sobre o aplicativo Discorde, saiu, inclusive, numa novela da TV Globo, o custo que é pessoal, sentimental para aquela adolescente que está sendo enganada, vítima de um estelionato. Ela acha que está falando com o seu ídolo, acha que está falando com uma amiga e a confiança vai sendo adquirida até que ela mostra uma parte do corpo, outra, e quando ela se vê, ela já está tão envolvida e a parte do Discorde vai muito além da exposição do sexo, com outros atos de mutilação, atos sexuais, a menina sendo obrigada às vezes a se masturbar, a usar animais ali juntos naquele ato sexual para um grupo de pessoas assistindo. Já tivemos algumas pessoas presas no estado de São Paulo, processa aí, acho que por vários estados do Brasil, mas é um ponto que eu acho que deve ser tratado, deve ser pontuado. Nós temos que falar sobre isso, então, quando eu digo que as meninas foram mutiladas, foram obrigadas a se masturbar, animais domésticos que são mortos ali na frente das câmeras ou trazer esses animais para o contexto sexual, a gente não pode fingir que isso não está acontecendo, porque isso, efetivamente, está acontecendo com mulheres e com meninas. a gente tem que assumir, não vou colocar isso debaixo do tapete, isso é cruel, isso é ruim, isso acontece com um grupo de mulheres e o que nós podemos fazer? Eu acho que é muito esse o objetivo dessa CPI que mais uma vez aqui eu estou parabenizando a LERJ, em especial a presidente dessa comissão, a deputada Marta Rocha, por estar falando sobre isso, pensar em reflexões. Eu costumo dizer que esse mês de agosto não é um mês de celebração, é um mês de reflexão. O que nós podemos fazer para melhorar essa situação? Então, o que, já me encaminhando para o final da minha fala, eu acho que a gente pode trabalhar muito com a prevenção em todas as áreas, crianças, mulheres, idosas, que também sofrem. Eu estava na jornada da Lei Maria da Penha, agora, cheguei ontem, e uma das oficinas dizia respeito às idosas que sofriam violência, porque alguns, mais uma vez, eu falo homens, mas poderiam também ser mulheres. Eles têm ali uma preferência pelas idosas e constrangem estupros com as idosas. Então, a rigor, não tem mulher nenhuma que não sofra, em todas as áreas, em todos os ambientes, é o mais democrático possível. Então, que essa prevenção chegue em todos os lugares. Vamos nas escolas, vamos nas empresas, vamos nas universidades, vamos nas casas de convivência dos idosos, porque ali, às vezes, tem alguma pessoa que vá praticar algum tipo de violência, fotografe essa idosa. Então, vamos estar em todos os lugares falando sobre isso. E a questão de o que fazer, como essa mulher vai fazer para que ela tome todos os cuidados, mas sempre respeitando. Se ela quiser fazer, nós temos que dar o apoio caso isso não aconteça, que aconteça alguma coisa de ser divulgado. Eu acho muito cruel com a mulher eu chegar e falar para ela, você está nessa situação, mas foi você que provocou. Não. Ela foi manipulada, ela foi induzida, ela foi ameaçada e ela acabou ficando numa situação constrangedora, sendo vítima de um crime. Então, um papel muito que a gente tem adotado no Ministério Público é dar apoio a essa mulher e nunca julgar ela por ela estar nessa situação. Como você aguentou? Como você deixou isso acontecer? Não. A situação aconteceu, ela é vítima e vamos tratar da vítima. e o responsável, homem ou mulher, deve ser punido. E não é essa inversão de culpa, é essa inversão de responsabilidade que é comum e frequente acontecer nesses ambientes. Então, aqui eu finalizo agradecendo imensamente ser ouvida por essa casa. Doutora Carla, muitíssimo obrigada. Eu vou já passar para os senhores deputados, quero também fazer minhas observações, porque a doutora Carla tem um compromisso logo a seguir. então, para as ponderações que foram parte dos deputados. Antes, quero justificar a ausência do deputado Luiz Paulo e da deputada Franciane, que tinha uma agenda anterior e não conseguimos desmarcar em razão das nossas atividades. Doutora Carla, quando a senhora estava falando, eu me recordei, tia Ju vai se lembrar disso, quando nós fizemos aqui a CPI do feminicídio, nós tivemos, no decorrer do debate, um olhar muito atento à questão da mulher com deficiência. E, para a surpresa nossa, no dia que nós queríamos ouvir duas mulheres surdas, houve uma confusão na organização da casa e que nós que tínhamos pedido para que nós tivéssemos aqui tradutoras de Libra, se destinou, em primeiro lugar, as duas profissionais para um outro evento na sede do nosso plenário e se esqueceu da CPI do feminicídio. Então, eu faço essa observação e nós, tia Ju vai se lembrar disso, nós fizemos questão de desmarcar. Tinha, inclusive, uma funcionária da casa que se prontificou, porque tem parentes que são portadores de deficiência auditiva, se prontificou a fazer a tradução, mas nós fizemos questão de desmarcar para demonstrar não só a nossa insatisfação e o desrespeito, porque a atividade do plenário é mais importante do que uma atividade naquele momento dentro de uma CPI onde seriam ouvidas as mulheres surdas. Eu falo isso porque, observando os dados, e eu tive a oportunidade de fazer uma rápida análise dos dados do Fórum de Segurança Pública, recentemente publicado e dito pela senhora, no sentido de que aumentou, sem dúvida nenhuma, a violência contra as mulheres idosas, contra as mulheres negras e contra as mulheres com deficiência. Então, acho que a gente tem que ter essa atenção e, ao mesmo tempo, eu vejo como é difícil, por exemplo, uma mulher surda fazer o uso de 180, ser entendida em sede policial. Chegar um equipamento do governo do Estado, seja do que fosse, era o uso de uma cadeira de rodas se, hoje, a gente não tem acessibilidade garantida em todas as nossas cidades. Então, isso já nos mostra o grande desafio. A outra questão que eu achei superinteressante que a senhora colocou é esse olhar da prevenção. E aí, quando se coloca que, se você quiser fazer uma foto, se você quiser fazer um vídeo, preferencialmente, faça com uma pessoa de sua confiança. mas as mulheres, quando estão no relacionamento afetivo, elas acreditam na seriedade daquele relacionamento, elas acreditam verdadeiramente que elas estão vivendo um momento único. E, no sentido contrário, elas custam a demandar uma delegacia exatamente porque elas acreditam que aquela situação é transitória, que aquilo vai se solucionar. Então, assim, ainda que a gente... Eu gosto dessa ideia, já ficou na minha cabeça, me dirigindo aqui para as minhas companheiras, a possibilidade de a gente fazer um documento, um papel, uma cartilha, alguma coisa assim. Ainda que a gente pense em fazer um trabalho preventivo, é entender aquela mulher naquele contexto. Primeiro, da sua autonomia da vontade, e a gente tem que respeitar, e, segundo, imaginar que verdadeiramente aquela mulher, quando fez aquela foto ou quando fez aquele vídeo, ela não quer se colocar em perigo, ela acredita verdadeiramente naquele relacionamento. Por isso que eu acho que esse olhar da prevenção é extremamente interessante quando a senhora diz de extrema confiança e não se identificar. Ou seja, na verdade, a gente está trabalhando com redução de danos. É isso que se está fazendo. Pelo menos, não coloque aquela tatuagem que te identifica, aquela imagem. que todos nós, quando fazemos nossas lives, temos um cantinho que nos agrada, que nos identifica para sempre. Então, acho que foi muito interessante. E agora, pontualmente, fazendo uma pergunta, eu tive a oportunidade de assistir uma matéria veiculada por um grande canal de TV dizendo que, exatamente desse aplicativo de game, entre aspas, que é o Discord. E aí a gente vê as coisas mais duras e cruais que possa se imaginar. No plano, quando você vai para a questão do flagelo que os adolescentes fazem numa grande, numa disputa, é como se, efetivamente, é um sentimento de um game. Você vai alcançando outros índices de aceitação e de vitória, não sei bem como verbalizar nesse momento, mas queria lhe perguntar se a senhora acha, já pensando aqui bem no âmbito da nossa situação, se a senhora acha interessante que essa casa produza uma legislação, a exemplo do que já foi produzido quando a gente fala para colocar a lei, debater a lei Maria da Penha em sede escolar, e eu conto sempre que, quando eu cheguei na polícia, os filhos não batiam nas mães e os namorados não batiam nas adolescentes, isso hoje já é uma coisa recorrente, se a senhora acha interessante que a gente, através de um projeto de lei, crie algum mecanismo de articulação da escola no cenário dos seus alunos, não só de estabelecer um alerta dentro da escola, com palestras, com tudo isso, ou se há algum outro mecanismo que a gente possa fazer, por exemplo, diante de uma notícia, porque a professora, muitas vezes, ela identifica um problema em sede familiar que não chega à delegacia de polícia, porque, por exemplo, o primeiro sintoma de uma violência intrafamiliar é o baixo rendimento escolar, mas, se seria factível, se seria legítimo, e, sobretudo, a nível do direito, a gente criar uma notificação obrigatória para os casos quando a escola identifica algum aluno que, de alguma aluna, que, de alguma maneira, foi vítima desse discórdio. Não sei se estou sendo clara, se há isso. A notificação obrigatória ao Conselho Tutelar, a notificação obrigatória à Delegacia da Proteção à Criança Vítima, ao Ministério Público em sede especializada. Então, a Defensoria Pública queria ouvir um pouco, e aí vou passar para todas as deputadas e a gente, em seguida, passa para as suas considerações finais. Deputada Tia Ju, nossa vice-presidente. Em seguida, a deputada Índia Armelal. Bom dia a todos e todas. É sempre um grande prazer, já me desculpando do pequeno atraso que eu tive ao chegar, que é o trânsito. A gente chega aqui no centro, mas não chega aqui na lege. Já várias vezes me deu vontade de tirar o salto e vim andando, porque a gente não consegue chegar aqui e já está aqui, mas não chega aqui. Mas, enfim, a cidade está uma loucura, o trânsito está uma loucura. Agradecer a presença do doutor e da doutora. E eu já quero até, logo em seguida, depois eu pego com a deputada Marta Rocha. Já estou seguindo a senhora, que eu sou muito rápida, que já cliquei, já estou seguindo, achei interessantíssimo. o Vamos Mulherá, dê uma olhada rápida. Todo tipo de movimentação e ação que venha nesse sentido de combate a todos os tipos de violências é muito importante. Esse fato que a deputada Marta Rocha, toda essa equipe foi da CPI do feminicídio, que realmente a gente desmarcou, porque causou indignação, muita indignação, de nós, membros, que estamos ali, deputadas e deputadas, ficamos muito chateadas com a situação, porque essas mulheres deficientes, elas precisam, já passou do momento de ter uma atenção mais especializada, para que a gente possa estar ajudando elas. Quando a senhora fala sobre a prevenção de cartilhas, de informações, a gente já vê algumas pequenas ações do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, dessa casa ainda no sentido de divulgação, usando mais a TV Alerj, mas os impressos ainda precisamos melhorar nesse sentido. Mas a gente fica, assim, bem preocupado e pensativo. Eu já quero deixar um questionamento, na verdade, uma pergunta, até para pensarmos juntos. Porque, por exemplo, nós estamos em um mês de conscientização e de enfrentamento mesmo à violência, que é o Agosto Lilás. E, quando a gente, às vezes, fala para as pessoas que estamos no Agosto Lilás, Agosto Lilás é o quê? E, assim, a massa realmente não tem conhecimento ainda com tudo que a gente tem feito. e a gente vê que o meio de comunicação que mais alcança, a internet alcança muito, mas ainda a máxima é a TV. Qualquer pequena propaganda que é divulgada no intervalo ali de horários, chamado de horários nobres, ela causa um impacto imenso. E aí a gente sabe que as concessões de TV é um tema que é assunto federal, mas a gente tem também as TVs e as contratações de mídia pelo poder público, nas esferas municipais, estaduais, porque a gente não pensar, deputada Marta Rocha, de pensar algo juntos que a gente possa estar usando ali, porque segundos, no horário nobre, segundos é impactante. chama a atenção de todos, no intervalo de novelas, no intervalo de um jornal que é aquele principal daquele horário, seja em qualquer emissora, aí eu estou falando de todas as emissoras, causa um impacto imenso de retorno de informação. E aí a gente já deixa aqui essa... Não seria um questionamento do que a gente pode pensar nesse sentido, até de contrapartida, em cima das contratações de publicidade que o governo do Estado faz, que os municípios fazem naqueles horários de TV para a divulgação das ações do executivo. Por que não? Daquele bolo racional de custeio, 0,000 alguma coisa, que será uma linha, mas será uma linha no orçamento daquele custeio que vai trazer um impacto imenso e a gente vai alcançar uma massa muito maior. Porque eu tenho observado isso, a massa mesmo é a TV. A gente consegue, eu acho que a gente consegue um avanço. Não quero me alongar muito, quando a senhora traz a questão das violências, quando nós propusemos aqui nesta casa, em 2016, o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos Públicos, que abrange todos os órgãos e as esferas também, Ministério Público, inclusive as militantes e as cabos eleitorais que vão para as ruas fazer campanha para a gente. Na maioria, a gente tem muita mulher fazendo campanha para a gente nos períodos eleitorais, ali pré-determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a gente teve muita dificuldade, eu tive muita dificuldade. Nós propusemos em 2016, com muita dificuldade, a deputada Marta Rocha Lembro, tivemos que fazer audiências públicas, trazer figuras importantíssimas do Brasil todo para trazer o fato, porque se entendia que já havia uma legislação que já era suficiente que era a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, bem trazida aqui para a senhora, que foi um grande avanço, nós ganhamos muito com a Lei Maria da Penha, mas é uma lei restrita à violência doméstica. E a gente estava trazendo ali uma violência que ainda não se discutia, que era violência política. Nós estávamos ali discutindo. E a gente conseguiu, com muitas duras penas, aprovar o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos Públicos em 2019. E só agora, há pouco tempo, que foi aprovada uma lei de violência política a nível federal. Então, a percepção das pessoas dessa diferenciação de tipos, de tipificações de violência, e aí, a deputada Marta Rocha, a nossa presidência, quando traz essa questão da CPI, do feminicídio, agora a CPI dos crimes cibernéticos, a gente precisa pontuar esses tipos de violência. E a senhora traz aí os recortes também racial da mulher negra e das violências que majoritariamente contra as mulheres são os homens, mas que também tem uma pequena parcela de mulheres ofendendo outras mulheres, uma série de questões. Então, esse tipo de diferenciação ainda tem... A sociedade como um todo ainda tem dificuldade de entender. e a gente precisa também pensar em como divulgar, em como massificar em todos os espaços para que isso fique bem nítido. Quando a senhora traz o que podemos fazer para mudar essa situação, eu penso que essa questão que eu já coloquei aqui na mesa para todas, da TV, uma parcela, de uma linha, do orçamento de publicidade, poder ser destinado realmente via projetos de lei, proposta da CPI, enfim. e nós propusemos aqui também uma lei de combate a um programa, na verdade, que ainda não foi regulamentado, que a gente está lutando para regulamentar, que é de combate à violência contra as mulheres idosas no âmbito do ser familiar, com a lei Maria da Penha, mas que a gente precisa desse recorte, porque as mulheres idosas estão sendo vítimas agora nos espaços cibernéticos, e as meninas, que é uma dificuldade, é um período da vida do ser humano, que é a adolescência, é um conflito imenso, eles têm dificuldade de ouvir conselhos dos pais, de ouvir conselhos dos mais próximos, eles acham que, quando damos um conselho, a gente está tolindo a liberdade deles, e, na verdade, a gente está tentando protegê-los, e acaba caindo nesses laços cruéis, de sites, de jogos, que, como a senhora falou aí, tem espaços que vão para além da nossa esfera federal, está sediado em outros países, o que a gente pensar como proposta a nível federal, para que a gente possa também ter essa interlocução, pelo menos com os países que a gente tem ali, os acordos, para que a gente possa dar essa proteção e agilidade, de que forma a gente pode agilizar esses processos. Uma das questões, deputada Marta Rocha e as deputadas aqui presentes, e a todos aqui presentes, é a falta de integração das informações. Isso dificulta muito, porque tem que fazer o registro na delegacia e, depois, o registro, a busca também, de repente, ao Ministério Público, porque essas notificações demoram. E a gente está precisando urgentemente de um protocolo, um protocolo que dê esse direcionamento de integração de formação, sem criar uma nova roda, a gente já tem aí dispositivos que já fazem isso, que a gente só precisa fazer essa integração dentro dessa plataforma. São essas minhas contribuições. Desculpe aí me estender, mas deixo aqui essas, porque eu sei que a doutora vai ter que se ausentar, já dentro, em cima da sua fala. São essas as minhas ponderações. Obrigada. Obrigada, Tia Ju. Deputada Endia Armelal, nossa relatora. Bom dia para todos presentes. Tenho duas perguntas, doutora. Existe algum movimento ou projeto do Ministério Público em conjunto com os tribunais ou delegacias para a formação de um banco de dados que possa nortear a adoção de políticas públicas na prevenção e combate aos crimes cibernéticos, principalmente contra as mulheres? E a segunda é, eu me preocupo muito com a super exposição de crianças e adolescentes na internet, que eu já falei aqui na CPI passado, o que está intimamente ligado ao aumento do número de casos de grooming, que é quando um adulto se faz de criança para poder se aproximar e poder abusar dela sexualmente. Existe alguma forma do Ministério Público intervir juntas empresas intermediárias de internet para obrigá-las a desenvolver mecanismos de controle parental para proteger principalmente as meninas e adolescentes? Essas são minhas duas perguntas, sendo bem direto, que eu sei que a senhora está com hora e acho que é de extrema importância a gente conseguir buscar um meio termo ali, nem que seja já para amenizar esse tipo de situação. Obrigada, deputada Índia. Deputada Dani. Muito obrigada, deputada presidenta Marta Rocha. Saudar aqui a nossa convidada, a doutora Carla. Saudar nossas deputadas aqui também, Tia Ju, deputada Índia Armelau. Bom, acho que muito simplesmente eu gostaria de perguntar para a doutora se há algum fórum de âmbito estadual que debata a questão, porque ao longo de sua fala fica nítido que eu acho que tem que ter uma força-tarefa, por assim dizer, interinstitucional que reúna os poderes. E aí já deixo aqui também de contribuição para a nossa presidenta verificar se há já alguma legislação que fale sobre uma campanha permanente de combate ao assédio, violência nas redes, e se a gente possa promover, porque eu acho que envolver, por exemplo, a SEDUC, a Secretaria de Direitos Humanos que cuida na organização do Executivo da questão do idoso, envolver também a Secretaria Estadual da Mulher. falo isso, inclusive, até por uma experiência que tivemos aqui de construir, e acaba que a pandemia nos atropelou um pouco, mas, quando construímos a campanha permanente do assédio enquanto legislação nos estádios, a Secretaria da Mulher abraçou muito a causa e começou a promover ações de combate à violência ou assédio nos estádios. Então, acho que talvez, obviamente, deputada que te ajuda a base, fala da questão orçamentária é sempre um desafio, mas, quando falamos de campanha, falamos de orçamentos reduzidos também. Então, deixo para a presidenta talvez essa possibilidade de proposição aqui enquanto algo da CPI, e solicito também às nossas deputadas aqui da base do governo que talvez nós possamos promover esse diálogo com as secretarias e pensar não só na legislação aqui produzida pela LERJ, mas na execução de um possível programa, de uma possível campanha permanente. Óbvio que temos o Agosto Lilás, Agosto Dourado, Março de Lutas das Mulheres, temos... Que bom que tem Outubro Rosa, um calendário inteiro de ações e lutas das mulheres, mas acho que a gente tem que criar um programa, algo que seja permanente, que seja contínuo e foque, como a doutora falou, nos etarismos aqui, porque eu acho que tem o desafio de alcançar esses públicos-alvos e tem um desafio não desfazendo do que traz a deputada Tia Júnior em relação à propaganda nas TVs, mas acho, penso eu, que se há violência na rede, talvez o Executivo deva ser provocado a produzir essas campanhas nas redes também, porque os anúncios estão em todos os lugares, a gente abre aqui, é CUC, é anúncio para todos os lugares, você abre um item e ele aparece semanas, para você, então o governo também poderia estar ali, eu sinto falta dessa propaganda nas redes de um modo mais intenso, considerando que a vulnerabilidade das nossas idosas em acessar a rede está aí, então pensar propagandas para dentro das ferramentas de comunicação, como Telegram, WhatsApp, que é o acesso majoritário desse público, mas pensar também na nossa vulnerabilidade das crianças e adolescentes no acesso às redes, de modo geral, e eu acho que pode e deve ter propaganda do poder público nesse sentido. E, doutora, só reiterando a pergunta, se há algum fórum em âmbito estadual, se seria interessante criar um observatório, um conselho, o que já existe, o de defesa da mulher abarcar esse tema, o que, de repente, orienta, propõe a doutora a nós aqui, parlamentares. Eu só quero só complementar também, já de passo. Me trouxe a ideia da deputada Dani Monteiro, porque nós tínhamos na cidade do Rio de Janeiro a rede Proteção Mulher, que era ainda que algo um pouco informal, muito mais conduzido pelas gestoras do que organicamente estruturado, mas a gente tinha ali, de uma forma rotineira, um encontro com a saúde, com a educação, com a segurança, com as promotoras, os juízes. Então, não sei, agora, quando o deputado Dani falava isso, fiquei pensando por onde anda a rede mulher, a rede de proteção da capital. Aí, queria pedir essa informação e te ajudo para a sua consideração. Não, só fazendo um adendo na fala da deputada Dani, muito rapidamente, a deputada Dani, nós, no começo dessa CPI, até havia ofício, nós fizemos exatamente essa proposta de trazer secretarias também para que a gente pudesse aqui pensar junto nessa, na formação de um contexto onde envolvesse todos. Então, nós fizemos essa proposta para que todos estivessem integrados, porque é um trabalho de rede, não adianta cada um no seu universo que a gente não chega a lugar nenhum. Os fios condutores precisam estar interligados e a luz acender com a força de todos. Então, nós tínhamos feito essa proposta. E a questão da TV foi abrindo mais um canal, porque as redes, as redes de mídia no sentido total precisam ser feitas e intensificadas. Mas, quando a gente fala da TV, até está sentado no consultório, seja lá o que for, está lá a televisão, aí passa aquele pop-upzinho rápido que nos impacta e a gente para e começa a pensar sobre aquilo. Mas, todas as ações, inclusive nas redes, pegando uma linha lá do orçamento também, dessa divulgação da rede, seria interessante. É uma linha. Não vai fazer falta. Afinal, a importância da política está na sua rubrica orçamentária. É isso que a tia Juta, querido, nos alerta. Doutora Carla, por favor. Obrigada. Eu vou começar usando como exemplo essa questão das mulheres com deficiência auditiva, que as intérpretes foram deslocadas para outro lugar. Isso acontece porque mulher, o assunto de violência contra a mulher não é prioridade. Então, acho que cabe muito a nós colocar isso como ponto de importância, como prioridade. Se estiver discutindo, e eu falo, converso muito isso, em termos do Ministério Público, nas comissões, o crime organizado é importante, o combate? Sim, mas o combate à violência doméstica também é importante. Então, trazer essa discussão, a segurança pública é importante? É. A economia é importante? É, mas mulher, o assunto mulher é importante. Então, colocar isso como prioridade nas nossas pautas. Isso é uma das minhas bandeiras, uma das minhas causas. Então, aproveito esse exemplo para dizer que, infelizmente, as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher não são prioridade, muitas vezes. Então, vamos colocar ali, juntas, e juntos, juntos, esse enfrentamento como prioridade. deputada Marta Rocha, quanto à notificação compulsória das escolas, eu acho que é uma boa ideia, mas ela tem que ser trabalhada com cuidado. Assim como ocorreu com a notificação compulsória da saúde, que é importante, é fato, a saúde tem que fazer essa notificação, mas isso, na época, eu lembro que houve uma preocupação da mulher não procurar o sistema de saúde porque ela, naquele ciclo de violência que ela estava, na dependência emocional, financeira, ela não queria a investigação penal, ela não queria a perseguição penal, mas ela precisava da saúde e ela ficava na dúvida, se eu for na saúde, vai ter a investigação, mas eu não quero a investigação, isso era também um fator de inibição. E eu trago esse exemplo à tona porque a escola também deve ser um ambiente seguro, então eu acho, sim, muito válido, importante essa notificação ao conselho tutelar desde que seja garantido ali aquele profissional manter a confiança com o aluno para que o aluno saiba que possa buscar no professor, no coordenador, uma pessoa que ele eleja de sua confiança e aí depende ali da estrutura de cada escola, mas que o aluno eleja de confiança que ele mantenha essa confiança para que ele possa se abrir, porque também é difícil se colocar, então tem que ter um ambiente de muito, como eu digo, confiança, conforto, disponibilidade daqueles profissionais. A questão do orçamento eu acho sensacional, não posso falar sobre isso, não é meu lugar aqui, mas ter ali uma rubrica, uma parte para campanhas de televisão, realmente o espaço da televisão e da televisão aberta. Não é? Quando a gente fala muito de Netflix, assiste essa série, assiste isso, mas ali não é o acesso de toda a população. São os canais, todos os canais de televisão, de fazer ali não só, eu acho, de uma forma de ter o orçamento, mas também uma sensibilização. Eu acredito muito na conversa de colocar esse assunto em entrevistas, em debates. Acho que a gente está caminhando para isso, mas realmente estamos devendo, porque os índices de violência estão aumentando. Então, fazemos e eu acho que tem que ter esse reconhecimento que é feito todo o combate, mas é necessário mais, para que, de alguma forma, o nosso sonho logo que é acabar com a violência, mas, num primeiro passo, vamos diminuir os índices de violência, a gente já vai estar ali ganhando muito. Eu vi a ideia da integração da informação, talvez um protocolo de cooperação das informações. Eu, como eu disse, não sou ligada à área da tecnologia, sim, não entendo muito das TIs, mas eu vejo que, às vezes, os sistemas não conversam. O sistema do tribunal não fala, por exemplo, estou atuando também na execução, não fala com o sistema da execução, que não fala com o do Ministério Público. Então, ali, uma integração, um protocolo de cooperação de dados. Dados, hoje, têm um valor de suma importância para tudo, que vamos usar, então, o valor desses dados no enfrentamento da violência. Então, a minha ideia é um protocolo de cooperação entre ali os equipamentos públicos, entre as instituições, para que possam compartilhar, e aí é um estudo tecnológico, não é um estudo nosso. Deputada, Índia existe uma coordenadoria que trata de violência doméstica, que é presidida pela desembargadora, hoje, desembargadora Adriana Mello, recém-empoçada como desembargadora. Nós, na época da pandemia, a gente se reunia toda semana e atingimos ali algumas políticas públicas boas, como o registro de ocorrência online, por telefone, o número 97, campanha do sinal vermelho. Hoje, nós nos reunimos uma vez por mês. Existe uma assessora parlamentar que já foi convidada algumas vezes para se manifestar, eu não tenho o nome aqui de cor, mas ela já participou, mas sim, e assim, é uma coordenação com a presença Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Ministério Público, Defensoria Pública, o Judiciário, os equipamentos públicos, Secretaria da Mulher, tanto do município quanto do Estado. Então, nós nos reunimos para tratar de estratégias e também para, no momento que uma instituição possa ajudar a outra instituição, fazer essa cooperação, uma conversa aberta, uma conversa horizontal, ninguém mais importante do que o outro. então existe essa coordenadoria, as reuniões são as primeiras e segundas-feiras de todo mês, e eu vou sugerir que sejam, se vocês assim quiserem, que sejam convidadas para participar. Doutora Carla, essa coordenação foi criada em sede do Poder Judiciário? Então, eu trabalho com violência doméstica há uns cinco anos, já existia essa coordenação, ela é presidida pelo Judiciário, mas integrada por todos os equipamentos públicos que fazem parte da rede de enfrentamento, então, é uma coordenadoria da rede de enfrentamento, são encontros, é a COEN, Coordenadoria Estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica. Mas a COEN está ligada na estrutura do Poder Judiciário. Na estrutura do Poder Judiciário. Só para a gente buscar essa, e lamentar que o Poder Legislativo não tenha sido convidado. Então, a gente tem uma assessora que já foi várias vezes uma assessora parlamentar. quero lhe dizer que nunca recebi nenhum convite, não sei, Dani, que está no seu segundo mandato, Tia Ju, que está no terceiro, não é? Então, acho que, acabou de chegar, eu acho que, minimamente, no meu modo de ver, e não vai aqui nenhuma, não é nenhum use espermiente, não, é apenas uma conversa franca. Minimamente, eu acho que a Casa tem uma comissão de direitos da mulher. Então, se a gente perceber que tudo que você pensa, você pode estruturar através de um projeto de lei, a gente está aqui para somar. Então, acho que ter a participação voluntária da deputada Índia, da deputada Marta, da deputada Anny, ou da deputada Tia Ju, é superimportante. Agora, ter a designação de um integrante que tem a ver com as comissões temáticas, eu acho que é. concordo, estarão todas convidadas. Vou até procurar a estrutura para a gente se aproximar mesmo, para construir pontes, que é isso que a gente quer. É, mas exatamente, ótimo, foi ótima a pergunta da deputada Dani Monteiro, porque, assim, serão convidados, faço eu ali, a ponte necessária, óbvio, que eles também vão fazer, mas para que isso seja feito. a questão das empresas, que foi perguntado pela deputada Dani Monteiro, sobre um controle parental, a gente pode fazer sugestões, talvez vocês, projetos de lei, para que haja um controle, mas isso sai muito da esfera do Ministério Público. Não sei se, Sauei, depois vai falar de... Aproveita, Sauei, as perguntas que me foram feitas, você complementa. Não vejo uma possibilidade. Mas eu anotei aqui um ponto que vocês não me indagaram, mas me ocorreu que um profissional de marketing, ele é fundamental nas campanhas e nesse enfrentamento. Eu me lembrei sobre a nova Secretaria da Mulher, recém-criada do Governo do Estado, fez um slogan e isso é marketing, ouviu um não, respeite a decisão. Isso fica na cabeça da pessoa. E isso são... É vestir camisa, é colocar adesivo, é colocar nos shows, é ouvir um não, respeite a decisão. É igual a campanha do não, não, só que eu estava meio fraca, agora ouviu um não, respeite a decisão. Isso é profissional de marketing. Por mais que a gente queira pensar, a gente não... Bom, eu, pelo menos, não consigo fazer uma frase de impacto. Talvez possa se construir, aqui vem a minha ideia, dessa casa, pensar numa frase de impacto, num slogan, em relação à violência cibernética. Isso provavelmente não vai vir... Talvez venha, num dia, a gente acorda, toma um banho, pensa, essa frase. Mas o profissional de marketing é capacitado para isso. Então, que faça um slogan. Sair dessa CPI... Desculpa que atropelar. Na época da pandemia, a Casa fez várias ações de apoio aos pequenos municípios, à área da saúde, de projetos diretamente ligados em comunidade. E, ao final, a Alerj fez uma propaganda de TV dos trabalhos da Alerj. E, nessa propaganda, houve destaque para a atuação da Alerj na pandemia. É algo que a gente está pensando aqui, como disse a deputada Tia Ju, pode ser um pequeno programa da Alerj que fale sobre violência cibernética, ou outro tipo de violência contra a mulher. E pontuando os tipos, as tipificações. E aí eu vou terminar. Eu, de fato, tenho um compromisso, mas eu quero colocar toda a importância e o prestígio que essa casa tem para mim. Então, eu vou ter que me ausentar e vou aqui me justificar mais uma vez. Se fosse um outro compromisso, eu adiaria para ficar aqui até o final das conversas. mas eu integro a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica. E a nossa reunião é com a Maria da Penha, no horário que ela determinou. Então, assim, no mês de aniversário, não tem como. Eu tenho que... Mais uma vez, eu até fico com receio, não é priorizar essa reunião em detrimento de vocês, que eu tenho todo aqui o meu prestígio. Estou muito agradecida de estar. mas eu peço que vocês compreendam que eu vou fazer uma reunião com a Maria da Penha. Então, assim, eu tenho que estar, não tenho que estar, mas eu quero estar nessa reunião para ouvi-la, para ouvir a demanda dela. A senhora nos representa muito bem, pode ter certeza disso. Obrigada. Agora, antes de eu me sentar, eu podia pedir uma foto? Deve. Nós também queremos a foto. Então, se alguém pode tirar do meu celular, depois, se vocês puderem me encaminhar. Isso. Porque esse, para mim, é um grande momento. É a primeira vez que eu estou em uma CPI. Vamos tirar todos juntos aqui, por favor. Vamos fazer uma foto. Chegar para trás as cadeiras. Obrigada, querida. Vem cá. Opa! 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 Obrigada, muito obrigada, Dani. Se eu cheguei aqui, bem, obrigada. Doutor, salve aí. Fica aqui, ó. O deputado. Salve. Por favor. Índia. Salve. Fazer. Obrigada, sim. Venha para cá. Não tenha para cá. Que aí ele fica entre vocês juntos. Pronto. Que aí a gente faz uma... Não. Venha para cá. Isso. Agora sim. Aí eu tiro o palco da sala. Não, eu sempre... Ah, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não. Não, desculpa. Não. 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 Bom, agradecendo mais uma vez a doutora Carla Gaújo, pedir aqui a assessoria que nos ajude para trazer o nosso promotor, Sauei, para mais perto. Doutor Gaújo, eu estou falando o seu nome certo? É Sauei ou Salvei? Não sei. É Sauei. É Sauei. Obrigada, doutora Carla. Bom, eu quero então passar a palavra ao doutor Sauei. Pedir a assessoria que nos ajude aqui, que o doutor Sauei tem o material para apresentar. E o doutor Sauei é promotor de justiça da segunda promotoria de justiça de investigação penal territorial, ilha do governador. E bom sucesso é um membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Doutor Sauei, por favor. Bom dia a todos e a todas. Deputada Marta Rocha, presidente dessa CPI tão importante. Deputada Tia Ju, vice-presidente. Deputada Índia, relatora. Deputada Dani Monteiro. Inicialmente, eu gostaria de externar essa honra e esse privilégio de estar cooperando com as senhoras aqui nesse instrumento tão importante de apuração, de investigação de um crime cibernético que vem acontecendo, ocorrendo com muita frequência. Gostaria só de preliminamente frisar que estou aqui não como representante do Ministério Público. Ao contrário, a doutora Carla, que ocupa um cargo oficial dentro da estrutura da minha instituição. Eu fui convidado pela deputada Índia, agradeço pelo convite, mas como estudioso de crime cibernético. Coincidentemente, sou promotor de justiça também. Rapidamente, minha trajetória sobre crime cibernético. Eu tenho 49 anos de idade, 24 anos de Ministério Público. Portanto, creio que, salvo algumas exceções, não somos de uma geração nato digital. Não temos essa facilidade com a tecnologia. Também não. Esse é o meu primeiro celular, digo isso. Comprei com 24 anos de idade. É o meu primeiro computador com 19 anos. Minha primeira conexão era discada aos 20 anos. Então, a nossa geração realmente tem esse sofrimento tecnológico. É difícil estudar essa matéria sem percalços. Então, como é que eu cheguei nos crimes cibernéticos? Em 2019, fui convidado pelo deputado federal, hoje secretário de desenvolvimento econômico, o deputado Hugo Leal, que foi deputado estadual aqui da casa também, como professor, não como promotor de justiça, para compor a revisão do novo Código de Processo Penal, que está tramitando no Congresso Nacional. O projeto é o projeto PLS do Senado, 156 de 2009. Novo CPP, relator professor Eugênio Pacelli, foi aprovado para o Senado e encaminhado para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, formou-se uma comissão de professores para revisar o projeto do Senado. E o deputado Hugo Leal, ele foi sorteado como subrelator do capítulo das provas. Montou um grupo de trabalho com professores do Rio de Janeiro e, durante os debates no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, alguém perguntou, o novo CPP vai regulamentar provas digitais? Como eu expliquei, tem 49 anos, até então nunca tinha ouvido falar de provas digitais. Isso em 2019. Mas o deputado encaminhou duas propostas para a Câmara dos Deputados e a minha proposta acabou sendo acolhida. Não sei por qual motivo. E nós temos um capítulo, então, no novo CPP, de provas digitais. Paralelamente a isso, um deputado com aquela habilidade, acessibilidade política, que ele percebeu que um novo Código demoraria anos para ser aprovado. É um monumento, é um elefante jurídico. E destacou esse capítulo do novo CPP para um projeto de lei específico. Então, é o PL 4939-2020, que regulamenta a prova digitais. PL 4939-2020. Redigido pelo professor Pedro Mourão, também professor e promotor de justiça, por mim, e, obviamente, da autoria do deputado Hugo Leal. E, com isso, nós começamos a estudar, a se aprofundar em provas digitais e crimes cibernéticos. Para a minha surpresa, em 2020, quando eu comecei a estudar, percebi que, inclusive, eu não tenho... tem um passador do PowerPoint? Sabe dizer? Vai ser vocal. Não, perfeito. A gente vai ver daqui a pouco, um dos slides, que a ONG que coleta os dados de crime cibernético em Brasil é a ONG chamada SaferNet. Ela é patrocinada, enfim, na Microsoft, Google, Amazon, os principais provedores. E me surpreendeu. O crime que é mais praticado no mundo virtual é o crime de misoginia. É o crime contra as mulheres. Salvo engano, no primeiro semestre do ano passado, eu tenho esses dados, são 7.100 casos. 7.100 casos no último semestre... Desculpa, no primeiro semestre do ano passado, os números de 2022 não estão consolidados. Então, essa é a minha trajetória, repito, como estudioso do tema. E, literalmente, sou estudante do tema, como eu disse. Não sou muito... não sou dessa geração nato digital. Agora, para contextualizar, a ONU, no ano passado, fez uma pesquisa, também só a título de curiosidade, para a gente contextualizar, nós temos 66% da população mundial conectada à internet. É uma pesquisa da ONU. E eu tudo faço referência, material disponível para as senhoras, para os senhores. No ano passado, também, foi divulgado, o Instituto IBGE, o PNAD do Brasil, 90% dos domicílios brasileiros estão conectados com a internet. Então, isso já é um avanço, não só no mundo, mas uma tendência do Brasil, especialmente precipitado pela pandemia. Enfim, portanto, nós percebemos que o acesso à internet hoje, basicamente, é um direito fundamental. O acesso à internet, as informações em si, são uma fonte de riqueza. As pessoas, talvez, não estejam totalmente compreendidas em relação a isso. Ter acesso à internet significa fonte de informação e fonte de riqueza. As maiores empresas do mundo, as mais valorizadas, não são fabricantes de urânio, de ouro, produtoras de ouro, fabricantes de automóveis. As empresas mais valorizadas são Facebook, Google, Amazon, isso é informação, é dado. Dar acesso às mulheres à internet de forma segura é empoderá-las, inclusive, em termos econômicos, financeiros. E é um direito fundamental. O Brasil, inclusive, no ano passado, aprovou a Emenda Constitucional 115 de 2022. O direito à internet hoje está no artigo 5º, inciso 79 da nossa Constituição. É uma emenda recente, do ano passado, mas o sigilo, a privacidade dos dados pessoais e dos homens e das mulheres na internet hoje é um direito fundamental. Essa é a tendência do mundo e do Brasil. O novo artigo 5º, inciso 79, Emenda Constitucional 115 de 2022. Mas a internet, além de ser uma fonte de informações, geradora de riqueza, também é um terreno fértil para os discursos de ódio, de crimes virtuais, e me surpreendeu, inclusive, crimes contra as mulheres. E o alvo preferencial, nós temos estudos, o alvo preferencial não é um homem, o alvo preferencial realmente é a mulher. Se não me engano, é o meu próximo slide, se puder passar. E isso significa que as mulheres estão expostas à internet. E essa exposição traz sérias consequências. As consequências não são apenas físicas, psicológicas. Essas consequências também são sociais e econômicas, porque isso significa perda de oportunidades profissionais e acadêmicas. Como a professora explicou, e a doutora Carla Araújo explicou, muitas vezes os casos de pornografia de vingança, isso faz com que a mulher seja demitida. Inclusive, vou trazer um relato do primeiro caso noticiado no Brasil de pornografia de vingança, foi em 2005, uma jornalista, e ela perdeu o emprego, quando o ex-marido decidiu fazer isso. Às vezes perde o emprego, às vezes, por vergonha, sai da faculdade. Mas, enfim, então é uma perda de oportunidade acadêmica e financeira. Está ali, eu não estou conseguindo enxergar direito, porque está um pouco longe. Mas, se puder ampliar. Enfim, esses dados estão disponíveis. Mas, uma pesquisa europeia, é muito interessante essa pesquisa europeia, porque o que se pretende aqui hoje, na LERJ, que eu parabenizo, já existe na Europa, eles chamam de um instituto chamado de EGE, European Institute for Gender Equality. Então, basicamente, é um instituto europeu que existe desde 2013, justamente para promover essa igualdade de gênero. E essa pesquisa desse instituto europeu mostra que uma em cada dez mulheres, adolescentes também, a partir de 15 anos, já sofreu violência cibernética. Uma em cada dez mulheres é muita coisa. A Cibernet, como eu me adiantei, em 2017, já detectou que 70% dos casos de vazamento de dados, de conteúdo íntimo, 70%, as vítimas eram mulheres. Esses crimes cibernéticos, obviamente, podem ser praticados tanto contra o homem, quanto contra a mulher, mas as mulheres são os alvos preferenciais, sem dúvida. Isso aí é uma pesquisa europeia, como eu disse, e uma pesquisa brasileira. 70%. Nós temos mulheres como vítimas de exposição de conteúdo pornográfico, e 62% é de violência, inclusive, com estupros virtuais. Aliás, a doutora deputada Marta Rocha cita hoje, e outros deputados também, o Discord. Hoje, inclusive, até acabei de postar no meu Instagram, hoje, no Foz do Iguaçu, Paraná, uma nova operação em relação ao uso dessa plataforma de gamers. 1.700 imagens de crianças, meninas e meninos, foram apreendidos com um estudante de psicologia, e 300 vítimas já foram identificadas. Quer dizer, hoje está falando disso, e hoje de manhã já se deflagrou uma operação pela Polícia Civil do Paraná. Então, a grande maioria envolve, obviamente, como eu disse, mais as mulheres. O alvo perifericial, o target, são as mulheres. E, como está no dado, e eu me adiantei antes, a SaferNet, em 2023, no início de 2023, divulgou o seu balanço parcial do ano passado. Então, no primeiro semestre, só no primeiro semestre, nós tínhamos casos, 7.096 casos de violência virtual contra as mulheres. O meu próximo slide, se puder passar, por favor. É uma grande preocupação nossa, quando estuda o crime virtual, é achar que existem dois mundos diferentes. E não existem esses dois mundos diferentes. Eles se interligam. Vou citar dois casos, sem querer polemizar muito, só para a gente entender. Mas, invasão do Capitólio norte-americano, 6 de janeiro de 2018, começou na internet. Houve uma invasão do Capitólio. 8 de janeiro do ano passado, não preciso dizer, desse ano, tivemos a invasão do Congresso Nacional. Isso tudo começou, de novo, nas redes sociais. E crime contra a mulher também. O que começa, na verdade, nas redes sociais, pode aguar no mundo real. Ou vice-versa. O que acontece no mundo real pode continuar no mundo virtual. Então, eu tenho muito cuidado, quando eu uso crime virtual, crime real, porque, na verdade, eles se interligam. Inclusive, tem uns dados aí, eu não estou conseguindo enxergar de longe, mas o material está disponível, como eu disse. Nessa pesquisa do Instituto Europeu, parece que 54% das mulheres que foram vítimas de um crime virtual, elas conheciam o seu agressor no mundo real. Então, existe essa interligação, e a gente tem que ter essa consciência de separar bem, de não, na verdade, separar essas duas realidades, virtual e físico, digamos assim. Outro dado que eu trago também, para ver essa interligação, em 2018, foram noticiados os dois primeiros casos de estupros no mundo real, transmitidos ao vivo, pelo Facebook, nos Estados Unidos e na Suécia. Então, a gente está cada vez mais vendo essa mesclagem do mundo virtual com o mundo real. E isso tem uma consequência drástica. As mulheres e as meninas acabam, às vezes, se retirando do mundo virtual, digamos assim, da internet, por medo, por vergonha, enfim. E elas acabam saindo da esfera digital, quando são vítimas desses crimes cibernéticos. E, repito, isso acarreta uma série de prejuízos a essas mulheres, a essas meninas. E o prejuízo não só é financeiro, psicológico, físico, social, acadêmico, mas, às vezes, como a própria doutora Carla disse, às vezes acontece em casos de suicídios. Nós sabemos que, aqui, inclusive, no Brasil, já tivemos dois casos no ano passado de meninas que foram vítimas de exposição de fotos íntimas que acabaram se matando. Então, é um caso que a gente tem que pensar muito pela gravidade, pelo potencial lesivo. Se puder passar para o próximo slide. Se eu não me engano, essa CPI já teve a oportunidade de ver com a professora Natasha sobre os principais crimes cibernéticos, virtuais, cometidos contra as mulheres. Nós temos o primeiro, é o cyberbullying. Todo mundo sabe o que é o bullying. Basicamente, são comentários, ataques, insultos contra pessoas. E, no caso aqui, contra as mulheres. É o crime mais comum dos crimes cibernéticos contra as mulheres. Aqui, no Brasil, a gente conseguiria tipificar como crimes contra a honra, do artigo 138. O legislador federal muito bem fez isso no ano retrasado. Acrescentou uma causa de aumento de pena, no parágrafo 2º do artigo 141. Crimes praticados, crimes contra a honra praticados no mundo virtual, têm essa pena triplificada, como diz o artigo 141, parágrafo 2º do Código Penal. Recentemente, se puder passar o slide, nós também tivemos uma nova tipificação do crime de violência psicológica, do artigo 147-B. O Código Penal também traz isso. Recentemente, no Código Penal, o legislador federal tipificou esse crime de violência psicológica, o que poderia caracterizar, nesses casos, de bullying. Aqui, eu sempre faço um alerta, desculpa fazer esse paralelo, talvez o tema seja até chato, porque é um tema mais acadêmico, mas, ao contrário do 141, no 147-B, a gente não tem uma causa de aumento de pena para crimes virtuais. E eu percebi isso no Congresso Nacional. Essa falta de diálogo entre instituições, que é tão importante, existe também numa falta de sistematização da nossa legislação brasileira. Então, nesse crime 147-B, desculpa, porque o 147-A também tem o mesmo problema que é do stalking, que é o novo crime. O stalking, que é a perseguição reiterada do 147-A, são crimes definidos pelo legislador federal, mas eu acho que o legislador esqueceu de colocar esse acaldeamento de pena, tanto para a violência psicológica do 147-B, quanto para o stalking do 147-A. E todo mundo sabe que uma violência psicológica ou um stalking no mundo virtual tem um potencial lesivo muito maior. O legislador percebeu isso no crime contra a honra, no 141-2, e parece que, por falta de diálogo, de conversa, ele não repete essa causa de aumento de pena para outros tipos de crimes que as mulheres sofrem na internet, como é o caso, repito, do stalking do 147-A e da violência psicológica do artigo 147-B. Por sinal, é o próximo slide, por favor, que fala da perseguição cibernética, o segundo crime mais comum praticado contra a mulher, o stalking, que basicamente é repetição de atos, de perseguição, um ato isolado por si só, não configura esse crime, a professora Natasha explicou muito bem, mas só queria destacar isso. O legislador, quando criou essa lei, do ano retrasado também, em 2021, ao criar o crime de perseguição reiterado, esqueceu de colocar essa causa de aumento de pena. Acho que vale a pena o parlamento estadual, através de seus contatos com algum deputado federal, possa apresentar esse projeto de lei de novo, até para dar uma coerência ao sistema penal brasileiro. Quer dizer, se eu comento uma injúria virtual, eu tenho uma causa de aumento de pena. Agora, se eu cometo um crime mais grave, com uma perseguição, eu não tenho essa causa de aumento de pena. Academicamente, juridicamente, fica até um pouco incongruente. Eu cometo um crime mais grave, mas não tenho a causa de aumento de pena. Agora, se eu injuriar, eu tenho a causa de pena. Inclusive, que triplifica. Se você puder passar ao próximo slide, que a gente estava falando bastante. Agora, tem essa crescente, está em terceiro lugar, a pornografia não consensual, que é a pornografia por vingança. É quando esse autor do fato normalmente é um homem, e normalmente a vítima é a mulher, em 70% das vezes, como a gente viu na ONG Safer Net. Mas, é claro, a mulher também pode fazer isso contra o homem. Mas, na grande maioria, a vítima é a mulher, e o autor do fato, esse agressor, ele é o homem. Isso, na estatística da ONG Safer Net, do ano passado. Basicamente, ele vaza essas fotos por questões de retaliação, por vingança. Por isso que a gente chama, no inglês, o termo é revenge porn, quer dizer, a pornografia é revenge por vingança, por uma retaliação, por uma vingança, pelo término da relação. É um novo tipo de crime, tanto é que, no Reino Unido, foi o primeiro país a se punir isso, foi em 2015, está no slide. Em 2015, nós temos a primeira tipificação pela Grã-Bretanha, e no Brasil, isso chega três anos depois, em 2018. Hoje, nós temos um novo crime do artigo 228C, que trata de compartilhamento, de divulgação de cena de fotos íntimas, pornográficas, sexuais, não autorizados. Salvo engano, a professora Natasha também já comentou sobre isso, e, portanto, passo mais rápido sobre esse ponto. Eu gostaria de chamar a atenção que o primeiro caso que foi divulgado no Brasil, como eu citei no início da minha fala, foi em 2005. Foi um caso famoso, a empresária Eduardo contra uma jornalista Rose, foi o que a própria doutora Carla Araújo falou, uma coisa até meio padrão, ele usou fotos da sua ex-esposa, nua, íntima, fotos íntimas, pornográficas, criou um website e anunciou a sua ex-mulher, a Rose, como garota de programa, e deu o contato, ou seja, o telefone dela, e pior, dos filhos. Isso que é o pior, e dos filhos também. Muitas pessoas começaram a ligar por celular dela e dos filhos. No final da história, um, ela foi demitida, dois, ela saiu do mestrado dela, três, o filho se mudou do país, e quatro, a filha que quis ficar no país teve que se mudar da escola diversas vezes. Portanto, como eu disse, a perda dessa mulher não é uma perda apenas psicológica, a perda familiar é uma perda acadêmica, uma perda profissional, uma perda econômica. Ela hoje, Rose, criou um site chamado Uma Rede de Apoio, Marias da Internet, Marias da Internet, que vai prestar essa assistência para mulheres na mesma situação. Mas são redes de apoio pontuais, não existe essa interlocução. E, de novo, parabenizo essa casa para a gente tentar articular, porque é uma das conclusões que eu chego, essa articulação tão fundamental que não existe, talvez, com a eficácia necessária. O que é pior, e eu vejo isso, é que os bandidos cibernéticos estão articulados. Está aí também. Hoje nós temos sites, e tem um que foi desativado, felizmente, que é Is Anyone Up? Esse site Is Anyone Up? Na verdade, é um site de bandidos cibernéticos que divulgam fotos e dados pessoais de mulheres, para que outras pessoas, se quiserem, façam seus próprios sites com o Revage Born, com essa bigança, extorsão. E isso nós chamamos de doxing. Doxing é você divulgar informações pessoais de uma pessoa. E esse site já foi removido do ar, mas ele era um grande hub, então, qualquer um que queria prejudicar, não estou falando apenas de sua ex, não, mas uma colega de trabalho. Minha colega de trabalho está sendo promovida, e eu quero o cargo dela, como é que eu vou desestabilizar? Ele entrava nesse site, de novo, Is Anai Up, ele tinha os dados pessoais dela, enfim, e aí ele podia manipular uma foto, e com os dados pessoais dela ele poderia criar uma página falsa e denigrar a imagem dessa colega e atingir os seus objetivos. Isso é uma crescente no mundo, então, nós temos que tomar cuidado, porque doxing, que é essa divulgação de dados pessoais, não é tipificada no Brasil. Esse vazamento de dados não é crime, no Brasil. Claro, pode gerar ação indenizatória, ação civil, mas não temos uma tipificação suficiente. O que nós temos hoje é invasão de dispositivo eletrônico do artigo 154-A, invasão de dispositivo eletrônico, que é a lei de Carolina Dicma, do artigo 154-A, e você invade de dispositivo eletrônico a lei, a professora Natasha já explicou muito bem isso, é para aquele cara que a primeira vez invade e coleta a informação, mas se ele relata, se ele encaminha para o terceiro, e o terceiro divulga, crime não existe. Crime cibernético não existe. O que, eventualmente, a gente pune criminalmente é aquele que consegue coletar pela primeira vez o dado pessoal, porque ele está invadindo o dispositivo para obter essas informações. Então, é uma coisa a se pensar também. você pode, acho que, acho que, acho que dois slides, por favor, porque o primeiro, que o segundo, pode pular, pode pular, que é do Isanayu Neu, e esse é o, pode passar também, que eu falei, do 218-A, registro, pode pular também, o doxing, como eu falei, que eventualmente pode caracterizar a invasão de dispositivo alheio, pode pular, e a extorsão, enfim, sexual extorsion, que é a extorsão sexual, porque aí já não é vingança, o objetivo desse autor do crime, basicamente, é oferir ganhos financeiros patrimoniais ilícitos. Então, muitas vezes, foi o que aconteceu, inclusive, com a Carolina Dickmann, o hacker invadiu o dispositivo e depois exigiu uma determinada quantia para não divulgar essas fotos. No Brasil, hoje, nós caracterizamos como um crime de extorsão, no artigo 158 do Código Penal, tem a pena de 4 a 10 anos, mas, de novo, eu acho que vale a pena ter uma causa de aumento de pena também, quando você é praticado por meios virtuais. E tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas desse crime de extorsão sexual virtual. E o seu potencial de lesão é muito maior quando você divulga essas fotos, esses filmes, na rede, na internet. Você passa para mim? Eu acho que esse crime aqui, acho que, salvo engano, a professora Natasha não chegou a comentar no primeiro encontro de vocês, que é o golpe do amor. Ela chegou a comentar? Que é o golpe do amor, o estilenato sentimental. É uma onda crescente também, o romance scam. e a professora doutora Carla também falou rapidamente sobre isso. Isso tem aumentado muito com as pessoas mais idosas. Existe esse tarismo, porque, em regra, são pessoas talvez mais frágeis, vulneráveis, carentes, e aí são mais fáceis do criminoso cibernético se aproximar, ganhar confiança e começar a solicitar dinheiro sobre mil pretextos. A desculpa existe aos milhares. Eu sou um grande empresário, vou fechar um acordo de não sei quantos milhões, mas preciso depositar um sinal, se você puder enviar o sinal, depois eu recompenso. Então, basicamente, são pessoas que se encontram nessas plataformas de namoro. E o sujeito, então, por isso que a gente chama de golpe do amor, hoje tem um anato sentimental. Hoje, nós tipificaríamos como fraude eletrônica, artigo 151, parágrafo 2º, que é do Código Penal, 171, desculpa, 171, parágrafo 2º A do Código Penal, mas acho que é discutível isso, a questão da tipificação, porque o artigo 171, parágrafo 2º A, ele é muito genérico. Acho que valeria o legislador pensar num tipo penal mais específico, quando você envolve os sentimentos de uma pessoa, até para poder aumentar a pena. Se você puder passar para o próximo slide, é o estupro virtual. O estupro virtual, pela primeira vez, foi admitido pela jurisprudência brasileira, foi em 2021, o estupro virtual, pela primeira vez. Nós temos controvérsias ainda, se é possível estupro através de redes sociais, mas o STJ disse positivamente, sim, vamos aguardar a decisão agora do Supremo Tribunal Federal, porque, no caso, inclusive, desse que está o HC 478-310 do Pará, que está aí, é um caso em que um homem, ele convence duas mulheres, o caso é drástico, ele convence duas mulheres, mediante pagamento, a fazerem uma videochamada, e aí ele orienta essas duas mulheres a praticarem atos de lacívia contra suas próprias filhas, menores de idade, enquanto ele se masturbaram. Ou seja, ele não teve contato físico com as vítimas, ele, o estuprador, não teve contato físico, mas o STJ entendeu que a expressão é contemplação lasciva, essa contemplação lasciva, o fato de ele ver e se masturbar já era suficiente para caracterizar o estupro, e aí é ótimo, porque a pena do estupro, principalmente o estupro de vulnerável, é uma pena altíssima, mas, repito, nós temos muita controvérsia ainda na doutrina, na jurisprudência, talvez um tipo penal próprio também solucionasse essa divergência. E, como disse, hoje de manhã, estourou uma operação na Policívia do Paraná, Foz do Iguaçu, e também a classificação foi de estupro virtual, até porque, com a pena de estupro virtual, como a pena é alta, cabe prisão preventiva, cabe interceptação telefônica, nós temos essas questões processuais também, porque crimes de menor potencial ofensivo não admitem vários instrumentos investigativos, o que acaba prejudicando a apuração. Pode passar para o próximo slide, por gentileza? Recentemente, em 2019, em 2017, perdão, em 2017, houve um relatório sobre violência contra a mulher na internet, e esse relatório também está detectando uma tendência, uma nova tendência, o fenômeno do mansplaining e o gaslighting. Mansplaining é, basicamente, um homem tentar simplificar um assunto que a mulher domina. Então, é o mansplaining, é um homem explicando para a mulher o que ela já domina, uma forma de diminuir a posição dela. Isso aí pode ser, como a gente viu anteriormente, um crime de violência psicológica. Pode ser caracterizado no crime de violência psicológica, que hoje está no artigo 147b, embora sem aquela causa de aumento praticada por meio da internet. E o gaslighting, o gaslighting também é uma manipulação do homem para tentar inverter uma situação. É a manipulação psicológica do homem em relação à mulher para justamente ela começar a duvidar da sua própria opinião. É uma certa forma de manipulação, e isso também está tipificado no artigo 147b de bola. A deputada Tia Jun, inclusive, mencionou muito bem, o próximo item, a deputada já adiantou, é violência política. A LERJ, inclusive, teve um protagonismo, e recentemente, só no ano retrasado que nós tivemos a programação de uma lei federal, 14.192, que tipifica essa violência política contra a mulher. e, nas eleições de 2020, foi constatado que 99% das candidatas foram vítimas de violência política, 98,5. E, 98,5, dessas 98,5, 80% foram vítimas na internet. Então, a violência política contra a mulher hoje é uma violência política contra a mulher na internet. Se 98% das candidatas foram vítimas, no universo dela, 80% foram atacadas na internet e não no mundo virtual. E nós precisamos tomar uma providência, talvez, até, no nível de criminalizar essa conduta. Bom, se puder passar para o próximo item, é a postura das autoridades policiais e judiciais. Talvez, acho que eu finalizei a questão mais teórica, talvez a mais chata, e agora vamos para questões mais práticas. É a postura das autoridades policiais e judiciais. Talvez o grande problema da mulher ir à delegacia, procurar o sistema criminal como um todo, o Ministério Público, o Judiciário, talvez seja o comportamento das nossas autoridades, que minimizam esse problema. Minimizam, e aí vou usar uma expressão dos jovens, isso é mimimi, isso é mimimi, minimizam porque isso é mimimi, é a violência, isso não é violência, isso não acontece no mundo real, foi no mundo virtual, qual o problema? E acabam tentando desviar esse foco, como eu disse, talvez as autoridades públicas não estejam preparadas, eu também não estava preparado até três anos atrás, entender que não existe essa separação do mundo virtual do mundo real. Se esse policial, promotor, juiz, tivesse interrompido esse primeiro ato virtual, dois, três anos depois, a gente não teria uma tragédia no mundo real, porque a doutora Marta Rocha sabe muito bem, chefe da Polícia Civil, delegado de Polícia, sabe que o criminoso, normalmente, ele faz aquela progressão criminosa. O sujeito, ele não começa matando a mulher, ele começa xingando na internet, ameaçando, bate, não está acontecendo muito, um dia ele vai matar essa mulher. então, talvez, a gente tenha que conscientizar melhor, qualificar melhor os nossos policiais, nossos promotores e juízes para não minimizarem esse crime virtual que, na verdade, não existe essa separação, como eu expliquei um pouco antes. Aliás, as próprias mulheres, essa pesquisa norte-americana, elas não reconhecem terem sido vítimas de crime. E aí foi o que a professora e a doutora Carla disse, talvez, fazer uma campanha de educação, olha, isso é crime e quais são os seus direitos, quais são as suas redes de apoio. Eu faço essa conclusão, vou até explicar melhor, só estou adiantando. Mas o problema tem duas vertentes, a postura da autoridade pública e até a postura da vítima, que talvez não se identifique como vítima de um crime. Ah, isso aí não é crime, não sabia que era crime e não procura a polícia. Você pode passar, por favor, para a sub-slide? Então, como procurar ajuda? Vamos chegar à parte prática. Óbvio, a primeira coisa que se faz é fazer o registro de ocorrência, procurar a polícia, o Ministério Público, nós temos um canal específico, a professora e a doutora Carla explicou, o 180, e talvez chegamos aqui ao ponto mais importante para mim, que é a entrega de provas à polícia. Não basta você fazer o registro de ocorrência, você tem que fazer entrega de provas. todas as provas que vocês tiverem, vocês mulheres tiverem. E a gente chega num ponto bem polêmico, print. Ah, print serve de prova? Tem gente que diz que não serve, tem gente que diz que serve, mas com valor muito baixo de credibilidade. Eu vou explicar por quê. Quem é jovem deve saber. Hoje em dia, nós temos aplicativos que simulam conversa de WhatsApp, manipula. inclusive eu consigo, não preciso nem desse aplicativo, basta entrar no meu computador e mudar o horário e a data do meu computador e print. Quer dizer, se eu mudar a data e horário, eu já consigo descontextualizar tudo. Quer dizer, print é uma coisa bem manipulável, e por isso que tem juiz que diz, eu não aceito print. Então, se você for na delegacia com print, o policial junta nos autos, promotor denuncia, pior, aí chega lá o juiz, ah, não, prova ilícita, porque pode ser prova manipulada, pode ser uma prova que foi coletada sem os cuidados tecnológicos, não aceito, o réu está absolvido. Então, é a parte de processo penal, agora é a parte de processo penal, provas, que eu gosto. Então, e vai ter juiz que fala, eu até admito, mas o réu está negando que foi ele. Eu admito essa prova, mas essa prova não é suficiente para condenar, em dúvida para o réu, absolvo. Então, talvez o que a gente tenha que explicar, não para as mulheres, mas para os nossos profissionais, inclusive houve um perito aqui, que depois, inclusive a pergunta da senhora é muito pertinente, é como quesitar, inclusive, essas provas, talvez explicar e qualificar os nossos policiais no primeiro aspecto, ata notarial, tem fé pública. Então, essa mulher, o ideal, ela não é remover, excluir o conteúdo, mas é levar o dispositivo eletrônico no tabelião, e ele tem fé pública, e vai falar, olha, realmente, no dia e tal, e vai descrever o conteúdo. Então, aquilo é uma prova admissível para a jurisprudência brasileira. Uma segunda opção alternativa, e eu tenho batido muito no Rio de Janeiro, mas a gente ainda, infelizmente, não chegamos ao nível do Ministério Público, baiano, mineiro, e paulista, os três ministérios públicos que foram pioneiros, é contratar a plataforma Verifact. Eu não sei se a senhora já ouviu falar da plataforma Verifact, mas é uma ferramenta online, muito fácil de ser usada, que vai coletar toda a prova digital, mas de uma forma auditável. Então, existem outras plataformas também, mas a mais conhecida é Verifact, e eu digo que eu não recebo dinheiro da Verifact, não sou funcionário da Verifact. Mas a plataforma Verifact, Verifact, basicamente, é uma ferramenta online paga, você abre, na verdade, uma aba, e você, dali, você consegue arrastar todas as conversas para essa aba, e ela vai falar, olha, tem todos os cuidados, vem de que número, que data, e a data que eles usam não é a data do computador, não. existe, eles chamam de International Time Stamp, existe um carimbo de horário internacional, gera um código hash, que é um, praticamente, uma criptografia, que diz, olha, esse dado é original e não foi manipulado, existe todo um cuidado tecnológico, e essa prova, ela vai ser admitida em juízo. De novo, as mulheres não devem saber disso, elas não são obrigadas, a gente não tem que informar essas mulheres, nós temos que informar isso aos nossos policiais, aos nossos promotores, porque essas provas vão ser contestadas pelos homens, e os juízes, e as juízes vão absorver esses réus. Outro aspecto também, como procurar ajuda, na sequência disso, dessa coleta cuidadosa da prova digital, sob pena de a gente inviabilizar, tornar essa prova ilícita, a remoção do conteúdo. Hoje, o artigo 21 está ali, do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.960, de 2014, admite a remoção imediata de um conteúdo, estamos falando majoritariamente em conteúdo pornográfico, sexual, independentemente de ordem judicial. Independentemente de ordem judicial. Todas as suas plataformas da Meta, Facebook, Instagram, enfim, têm um canal online para isso. e talvez nossos policiais também, e os promotores, não estejam preparados para, quando a vítima nos procura, a gente acionar imediatamente essas plataformas digitais para remover de uma forma mais célebre esse conteúdo. Obviamente, depois de preservar as provas. Isso é fácil de preservar, basta você se submeter à plataforma Verifact. Eu faço isso, mas eu pago do meu próprio bolso. Eu pago do meu próprio bolso. Como eu disse, o Ministério Público Baiano foi o primeiro a fazer, depois, na sequência, Mineiro e São Paulo. São Paulo acabou de fechar uma coisa. O Ministério Público e São Paulo pagam um valor. Eu, francamente, não sei, periódico, a plataforma Verifact. Todos os promotores de justiça têm acesso. Então, quando eles recebem essas provas das mulheres, das vítimas de crime de cibernética, vai ser uma mulher, eles submetem ao Verifact e validam essa prova juridicamente. Até pela adiantada hora, eu vou até passar, pode passar, por favor, o próximo slide. Próximo, por favor. Próximo. Próximo também. É o projeto, o projeto Lei 4939. Antes, na verdade, eu ia falar sobre uma prova que existe no mundo, aqui no Brasil, mas é mais tema da lei federal, que é o policiware. A doutora Marta Rocha talvez se interesse mais. hoje, no Brasil, nem se discute isso, mas o que existe no mundo afora é a gente infectar dispositivo de suspeitos, obviamente, mediante autorização judicial, para a gente poder monitorar em tempo real o que esse suspeito está, enfim, as suas ações, suas atividades, o que ele está teclando, digitando. Por que isso? Só uma rápida colocação, eu acho que a gente está sem tempo, e a matéria não é nem da esfera estadual, mas da esfera federal. O problema é que hoje os meios de investigação analógicos estão caminhando rapidamente para uma falência. O bandido usa mais telefone. Interceptação telefônica, lei 929696, é uma piada, ninguém usa mais o telefone. O WhatsApp é criptografia ponta a ponta. E o bandido inteligente não está usando nem mais o WhatsApp, está usando o Telegram e o Signal. Agora ele já está usando o Telegram e o Signal, porque o WhatsApp, depois de anos resistindo, hoje está cooperando, entre aspas, com o poder judiciário brasileiro. Então, essas formas já estão se tornando obsoletas nessas formas de investigação, que nós precisamos como meios modernos para combater esses cibercriminosos. E hoje nós temos o chamado policial air, quer dizer, infectar um malware, um vírus, digamos assim, no dispositivo do suspeito e fazer uma monitoração em tempo real do que ele está digitando, porque o que ele envia a gente não consegue mais interceptar, porque a criptografia é ponta a ponta. Então, isso já tem, como eu coloquei ali, a gente está sem tempo, isso já existe na Alemanha, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. Por sinal, já tivemos duas grandes operações mundiais usando justamente o policial air. Em 2017, a França fez isso, a operação era uma operação, qual o nome da operação? Ancrochat. E, no ano passado, teve uma operação do FBI americano, que é a operação Anon, que vem de Anônimo. Então, é um novo meio moderno de prova digital, que o Brasil ainda não tem. E a gente precisa de uma lei para regulamentar isso. Então, é uma ideia que eu lanço aqui. Obviamente, as senhoras têm também contatos políticos em Brasília, deputados federais, e a gente... É um trabalho de convencimento. O projeto de lei 4939 fala da cadeia de custódia específica, dos cuidados das provas digitais. E a gente precisa ter muito cuidado em dois aspectos, autenticidade e integridade da prova digital. A autenticidade tem a ver com a origem da prova digital. Como eu disse, essa prova, ela não é só manipulada no conteúdo. Ela pode ser manipulada da origem. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, o projeto de lei fala sobre isso. Tecnologicamente, um perito, ele consegue fazer o rastreio da origem de um e-mail, por exemplo. E integridade tem a ver com o conteúdo, que a gente não adultere essa mensagem, exemplo, de uma mensagem, que essa prova não seja manipulada, seja acrescentando uma informação, seja subtraindo. Eu passo, então, para uma questão de denunciação caluniosa. Você pode, por favor, o próximo slide, próximo, por gentileza. Isso. O Rio de Janeiro, a gente tem os dados. Só um minutinho, é que a deputada Dani Monteiro precisa sair para presidir uma comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos. Se o senhor permitir, você tem alguma pergunta a fazer, deputada? Não? São colocações gerais, depois falo só a vacina. Tá bom. Então, agradecendo a deputada Dani Monteiro, desculpe interromper. Ah, imagina, imagina, prazer conhecê-la. No Rio de Janeiro, eu consegui uma estatística que está aqui, tanto das promotorias especializadas, de DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, quanto as promotorias territoriais, são as delegacias de bairros, as distritais. É um número que eu posso explicar melhor depois, a gente não vai detalhar pela escassez de tempo, mas, do primeiro gráfico, que é a promotoria de violência doméstica, ajuizamento de denúncia. O primeiro quadro é artigo 339 no inquérito, não, e o segundo quadro é 139 na denúncia, sim. Ou seja, o inquérito não começou como denunciação caluniosa, começou, por exemplo, uma mulher acusando marido de agressão, mas, no final, o promotor descobre que era mentira e acabou acusando a mulher por denunciação caluniosa. Em seis anos, nós tivemos 38 casos, 38 denúncias. A segunda linha é o ajuizamento da ação, denúncia, e começa com o inquérito, sim. Então, o inquérito começou investigando uma denunciação caluniosa contra a mulher, ou seja, o marido foi na delegacia reclamada a sua ex-mulher, que estava acusando falsamente, e o promotor não denunciou. Então, na denúncia, não houve 339, foram 19 casos em seis anos. E a terceira linha é sim, ou seja, começou investigando como denunciação caluniosa contra a mulher e houve denúncia por denunciação caluniosa, ou seja, 34 casos. Então, a gente consegue somar, são 91 casos, só que 19 casos não foram objeto de denúncia contra a ação mulher. Então, nós tivemos 79% de denunciação caluniosa, dos casos que chegaram de supostos crimes de denunciação caluniosa, 79 casos foram confirmados como denunciação caluniosa. É isso. No caso das promotorias territoriais, aí do estado do Rio de Janeiro inteiro, nós tivemos 114 casos investigados, que é a mesma metodologia, 114 casos investigados de supostas denunciações caluniosas praticadas por mulheres e 109 foram objetos de denúncia. Então, impressionantemente, foram 95% de acusações contra essas mulheres. quer dizer, existe essa discrepância. Numa delegacia especializada, as investigações contra essas mulheres, a taxa é menor de sucesso numa denúncia, enquanto que, numa promotoria territorial, é o inverso. Todos os homens que chegaram nas delegacias territoriais acusando as ex-mulheres, enfim, ex-namoradas de denunciação caluniosa, os casos foram se confirmando com 95%. A primeira sugestão, talvez, como estudioso do caso, é essa integração do sistema que não existe. A gente precisa integrar o sistema da Polícia Civil, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Estou dando dados do Ministério Público. Não sei quantos registros de ocorrência existem na polícia e pior, todos esses casos de denúncias, e eu trouxe basicamente 200 casos de denúncias de denunciação caluniosa, eu não sei quantas denúncias os pedidos foram julgados procedentes com condenação. Então, a gente poderia ter essa integração desses três sistemas, porque também é uma vertente que tem que se avaliar, porque essas falsas acusações acabam até deslegitimando as acusações verdadeiras, sérias e fundadas. Então, eu chego ao próximo item, por favor, nas minhas conclusões. E as conclusões são todas baseadas com os ditames, com os princípios da Convenção de Istambul, que é o principal tratado internacional sobre os direitos das mulheres, combate aos crimes contra as mulheres. Talvez a primeira conclusão seja a inclusão de uma estatística específica de violência cibernética contra mulheres e meninas. a gente não tem essa estatística no sistema do SCO, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nem do Ministério Público. Talvez a segunda sugestão seja a criação de um órgão estadual para dois objetivos. Primeiro, desenvolver indicadores, essa estatística, esses dados, essas informações, a gente não tem esse órgão estadual de coordenação, a gente precisa desse diálogo e talvez um órgão estadual possa fazer essa interlocução. e não só coletar esses indicadores, mas também desenvolver políticas, políticas específicas para a gente aprimorar e juntar essas duas pontes, tanto as autoridades públicas quanto as vítimas, podendo se aproximar e trabalhar num combate mais eficiente contra esse tipo de crime, de violência cibernética contra as mulheres. A terceira sugestão talvez seja bem importante e a deputada Marta Rocha vai me compreender é a qualificação do nosso policial e civis. Nosso policial e civis passam pelo mesmo problema que eu, talvez, muitos passam. Não são da geração nato digital. Então, quando a mulher chega, eles minimizam o problema. Isso aí é crime virtual, isso aí não acontece no dia a dia, deixa para lá. Ou aceita aquele print sem o cuidado da cadeia de custódia específica. Então, a qualificação dos nossos policiais e padronização do procedimento, o protocolo de atendimento dessas mulheres que é um protocolo muito específico. Será que esse policial sabe que existe essa ferramenta Verifact? Será que esse policial sabe que esse print que ele recebeu o ideal era pedir para essa mulher ir a um tabelião e buscar uma ata notarial para que essa prova digital seja considerada válida pelo Poder Judiciário? Outro aspecto fundamental está ali também. Hoje, nós temos um instrumento do marco civil da internet, que é de 2014, que pouca gente usa, aliás, eu só usei duas vezes na minha vida também, obrigado, que é Legal Hold, ou Guarda de Dados. Quer dizer, o marco civil da internet, está ali, o artigo 13, permite que a autoridade policial ou o Ministério Público, independentemente de mandado judicial, independente de mandado judicial, possa congelar aqueles dados. Claro que a gente não vai acessar os dados, mas a gente consegue congelar os dados para depois o juiz autorize o acesso a esses dados. Por quê? É porque hoje as empresas de tecnologia só têm um ano de obrigatoriedade de guardar esses dados durante um ano. Então, se a mulher demora três, quatro meses, procura a polícia, se a polícia aceita o print, aí o juiz fala, o print eu não aceito. Ah, então vamos acessar, vamos mandar um ofício agora para a plataforma digital, plataforma. e um ano um dia, acabamos de letar todas as informações, esse sujeito está absolvido. Mas, tanto o Ministério Público quanto a polícia tem o poder não de acessar os dados, mas de congelar esses dados até uma futura decisão judicial, que a gente chama de legal hold, hold é guardar, ou congelamento de dados, ou guarda, ou preservação de dados. Então, será que nossos policiais estão preparados a emitir essa ordem de congelamento de dados? São medidas simples, não são tão complicadas, mas que a gente precisa só pensar, montar um roteiro, um protocolo, e poder capacitar nossos policiais, pelo menos os policiais das DEANs. E aí, um policial de uma distrital, quando recebe um caso desse, que não deve ser muito comum para ele, pode entrar em contato com o policial da DEAN, e falar, pô, tem como me ajudar? E ele fala, tem um roteiro aqui, e passar para ele fazer esse atendimento. Agora, é claro que, para a criação desses protocolos, desses roteiros, a gente precisa ter esses indicadores, esses dados, quais são os crimes cibernéticos mais comuns contra as mulheres. Porque, vou dar um exemplo, o protocolo para a gente tratar uma plataforma digital quando é uma rede social, vai ser diferente de uma foto encaminhada por e-mail. Então, a gente precisa identificar quais são os crimes mais comuns cibernéticos praticados contra as mulheres, porque tem essa especificidade, para cada, não é nem cada tipo de crime, mas cada forma, cada modo de operar diferente, existe um protocolo distinto. Então, é uma sugestão, a gente coletar esses dados, identificar quais são os crimes mais comuns no Rio de Janeiro, esses crimes cibernéticos contra as mulheres, para, então, formar uma comissão de técnicos e poder estabelecer um protocolo, inclusive com as quesitações. Inclusive, com as quesitações e a perícia, que deve ser uma dificuldade enorme. A gente faz muito mal as perguntas aos peritos, porque eles não sabem responder. Vocês já tiveram a oportunidade, inclusive, de falar com um dos peritos daqui, acho que é o Liu, Liu Tzu, enfim. Outra sugestão, por favor, se puder passar. Vocês já até sugeriram, a doutora Carla também, é o lançamento de campanhas, óbvio, isso é fundamental, a campanha na escola, em todos os lugares possíveis, mas principalmente nas escolas, que são as mulheres mais vulneráveis, as jovens, crianças e jovens vulneráveis, primeiro, para saberem que violência cibernética é crime. Muita gente não sabe, até trouxe aquela estatística, 54% das mulheres não se enxergam como vítimas de crimes. Então, vamos explicar para elas que elas são, sim, vítimas de um crime cibernético. Informar os direitos, os serviços de apoio e as consequências de uma denúncia frágil, até para elas terem noção do que pode vir a acontecer. E, finalmente, talvez seja o último ponto a se refletir, e a gente já falou rapidamente sobre isso, é a cooperação dos provedores de serviço. Hoje em dia, as provas estão com empresas privadas, estão em poder dessas empresas privadas, e elas têm que ser chamadas para atuar em cooperação. Inclusive, ajudar em campanhas de prevenção, até campanhas em prevenção, e acelerar essa forma de se remover o conteúdo nocivo da internet, talvez com mais eficácia. Essas foram minhas breves palavras. Me desculpem pela rapidez, porque eu sei que todo mundo tem um tempo escasso, mas, novamente, gostaria muito de parabenizar a comissão de poder fomentar essa discussão tão importante. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu sei que provavelmente haverá perguntas e a gente pode inserir essas observações durante as perguntas e as respostas. Bom, primeiro, eu quero muito lhe agradecer, agradecer a deputada Indy Armelal pela sugestão do seu nome, que foi muito bom, o doutor Saway, e eu tenho, objetivamente, algumas perguntas. Primeiro, eu queria pedir que disponibilize esses slides para ficar nos anais aqui da CPI, e lhe pedir se o senhor poderia nos mandar por escrito, aproveitando aí o conteúdo jurídico, já que a relatoria não é uma relatoria jurídica, necessariamente, mas o senhor fez pelo menos três ou quatro observações de crimes que merecem um aumento da pena. Embora essa casa não tenha a atribuição, mas a tia Ju vai concordar, nós temos uma interlocução hoje, até muito própria por parte da tia Ju, com a Procuradoria da Mulher, que é um organismo dentro da Câmara dos Deputados que tem esse olhar não só de atuar no enfrentamento da violência, mas, sobretudo, de criar espaços para atualização da legislação penal. Então, o nosso, a minha sugestão, já passando aqui, a partir da sua, se eu fizesse a gentileza de nos mandar isso por escrito, é a gente pedir a intervenção da Procuradoria da Mulher junto às comissões temáticas daquela casa, inobstante, a nossa atuação partidária, mas, considerando que o tema é super partidário, a gente encaminharia essas sugestões, que eu acho todas pertinentes, que a gente encaminharia para a Procuradoria da Mulher, para que a Procuradoria da Mulher, em território de Câmara dos Deputados, buscasse a atualização dessa legislação penal. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é pedir ao senhor que, olhando para esse, eu até fui consultar aqui o PR4939, e a última, a manifestação da Casa de Lei, foi em março de 2023. A deputada Tia Ju falou aqui do tema da violência política. se levou três anos. Então, a gente entende que em 2020, a gente em 2023, e concretamente, ainda não há, por exemplo, algumas manifestações. Então, pedir ao senhor que, olhando, já que o senhor é um dos autores intelectuais da lei, olhando para o projeto de lei, se há algum espegamento em sede de lei estadual que a gente já pudesse fazer, que poderia ser também já uma contribuição específica dessa CPI, já apresentar junto com o relatório um projeto de lei que fizesse um espegamento observado aí a competência da Câmara e a competência da Casa Legislativa Estadual, se a gente pudesse fazer esse tipo de espegamento. espegamento. E, por último, eu achei bem interessante a sua estatística que o senhor apresenta da denunciação caluniosa. Mas me parece que, quando eu tenho um dado aqui trazido pelo senhor, de que uma em cada dez mulheres já sofreu violência cibernética, e aí a gente tem dois movimentos. O primeiro, aquela mulher que sofreu e não se viu, como o senhor colocou, como uma vítima de um ato de violência, e um segundo momento que isso foi concretizado num procedimento policial, ou numa denúncia, ou numa sentença. E aí eu queria lhe perguntar se houve, na apresentação dessa estatística, que eu não consegui vir daqui, se há um espegamento entre o número de fatos, porque a gente diz assim, 95% dos casos de denunciação caluniosa resultaram numa denúncia, se eu não entendi errado. Mas como é que a gente compara isso? Porque a minha preocupação, o medo que eu tenho com essa frase, é alguém achar que 95% dos casos de violência doméstica, na verdade, são de denunciação caluniosa. Eu sei que não foi, doutor, eu sei que não foi, mas entre o que a gente fala, eu aprendi isso na política, entre o que a gente fala e o que as pessoas entendem, lamentavelmente, tem sempre um ato de distorção. Então, se a gente pudesse ter esse espegamento, e eu acho interessante quando o senhor coloca da necessidade dos dados concretos, a ausência dos dados concretos faz isso. E se a gente poderia também contar com o seu olhar do Ministério Público, que eu acho interessante, porque uma coisa é o que a gente recebe na delegacia, outra coisa é o que a gente produz como prova. Então, se a gente tem a cadeia de custódia da prova garantida, o que seria? Então, achei superinteressante esse protocolo de atendimento à mulher vítima de violência cibernética. E o senhor coloca com muita clareza que, pelo menos, os deputados, não, os policiais das DEANs. Mas eu tenho uma... Eu, como chefe da Polícia Civil, eu tinha um desejo que eu repetia quase como um mantra, que em cada lugar que a mulher chegue, ela seja bem atendida. E, no obstante, estar numa delegacia de mulheres ou não. Claro que dos policiais da delegacia de mulheres, a gente tem que exigir com mais veemência isso. E por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque nós estamos agora com 700 alunos na escola da Polícia Civil, na academia da Polícia Civil, dos novos policiais aprovados. Isso foi também uma preocupação tanto do delegado doutor Pablo Sartori, da DRCI, quanto da delegada Bárbara Lomba, que a gente aproveitasse esse momento para que a gente tivesse, já nesse momento, uma qualificação dos nossos policiais. Mas, de qualquer jeito, pensando nessa contribuição, o que o Ministério Público entende daquele beabá mesmo? E essa plataforma verificável também, que o senhor coloca aqui, essa plataforma, ela pode ser feita, há algum problema aí, pontualmente, ela pode ser feita pelo policial civil e aí ele usar a sua fé pública? Sim. Ou se a gente teria que ter... Porque, assim, essa ideia de você comparecer a um cartório notarial é fantástica, mas impossível de ser executada pelas nossas mulheres. Mas, se... É, infelizmente, a jurisprudência que exige. Não, eu sei, doutor, eu sei, mas para a gente fazer a sensibilização da jurisprudência. Claro. Não há como a gente pensar que uma mulher vai fazer isso. Mas, se a gente constrói um caminho de cooperação e de entendimento do Ministério Público, que o Ministério Público diga assim, olha, policial civil, faça isso, que eu vou te aceitar como prova digital, o que a gente pode fazer aqui na CPI? articular com a Polícia Civil para que esse equipamento, que, por certo, não existe, esteja em sede policial. Esse equipamento, não, essa ferramenta... Ferramenta online, é parvo. É, é parvo. Então, vou passar para a deputada Tia Ju e dizendo que foi muitíssimo bom de ouvir, tá? E que o senhor nos procure mais, sabe? Acho que eu mesma desconheço, a gente faz as interlocuções, acaba fazendo a interlocução com quem defende a temática, né? E quando a gente lhe ouve, é muito bom ouvir a sua sensibilidade, é muito bom ouvir o seu cuidado, e, com certeza, vou estar aqui acionando o meu partido, não vou fazer aqui uma colocação partidária, né? Mas eu vou estar acionando aqui o meu partido ao meu líder lá, que, nesse momento, também é uma liderança de um bloco de 170 deputados, para que esse tema da prova digital possa, não precisa esperar a alteração do Código de Processo Penal, possa ser mais emergencial. Deputada Tia Ju, e agradecendo mais uma vez a sua participação. Eu é que agradeço. Foi maravilhoso, doutor Sauei. Sauei, não é isso? Eu estou aprendendo um pouquinho no mandarim, que eu estou bem envolvido com a China, então a gente está bem, tem algumas palavrinhas que eu estou aprendendo. Xe xe. Xe xe. E foi, assim, fantástico, quando a gente, como bem colocou a deputada Marta Rocha, nossa presidente, a gente ouve muito quem está ali na aplicabilidade das ações, e esse olhar que o senhor usa todo o tempo, cuidadosamente, preocupado, de um olhar de pesquisador, é de suma importância, porque a pesquisa traz isso, traz a busca do que ainda não é visto por todos. E é o que o senhor trouxe aqui, como essa questão de eu vou até assinar essa plataforma, não sei nem quanto custa, mas eu vou tentar, porque é importante que a gente toda hora é alvo de alguma coisa, e a gente precisa estar se resguardando, se salvaguardando. e eu não tinha conhecimento dela. Eu também não tinha. Eu não tinha conhecimento dela. E a gente começa a ter esse conhecimento a partir da OITIVA, de um olhar de um membro do Ministério Público, mas um pesquisador, um estudioso, no caso. Aqui, a deputada Marta Rocha pontuou, basicamente, o que eu gostaria de pontuar, que é essa questão da denúncia calunhosa, que me deixou, assim, de certa forma, um pouco preocupada, até mesmo pela falta de integração das informações, que é algo que eu bato reiteradamente, não é possível. Em pleno século XXI, o Brasil ainda está tão desconectado como está. Recentemente, deputada Marta Rocha, fui convidada para fazer uma palestra sobre cidades inteligentes, e aí eu fui até questionada em um dado momento o que ela está fazendo aqui para falar de cidade inteligente se não é muito, não é a vibe dela. E ali, na minha palestra, eu mostrei o quanto é a minha vibe no olhar social. A cidade inteligente precisa ser pensada a partir do indivíduo. Se não pensar a partir do indivíduo, ela não será inteligente, ela já começa boa. Então, e acabei sendo convidada, acabei sendo convidada para ir visitar a cidade mais inteligente, o país mais inteligente do mundo, que é totalmente inteligente para o indivíduo, e o CEO que estava ali presente, ele nunca tinha ouvido falar de cidade inteligente a partir do indivíduo, e olha que foi eles que tinham criado toda... porque o país é um país de primeiro mundo, e o que eu trouxe para eles foi o olhar da nossa realidade. Então, assim, e como pedagoga, a gente sempre tem um questionamento. Quando a gente ouve alguma coisa que fica um tom de dúvida, para mim, que tem um... não sendo melhor do que ninguém, mas nós que temos um estudo, uma qualificação, um nível superior, se deixou um pouco de questionamento, imagine aquele que está lá embaixo, que não teve acesso a tanto... não teve acesso à educação, nem à educação básica. E aí, realmente, essas denúncias carinhosas, a gente tem que ter um certo cuidado, bem colocado aqui, pela deputada Marta Rocha, acho que é pela falta de integração das informações. Os dados são do Ministério Público, mas a gente precisa olhar lá como que a Polícia Civil recebeu essas denúncias, enfim, se não integrar, fica fio solto e deixa muitas dúvidas. Mas uma questão que o senhor colocou aqui, não quero me alongar, é sobre a questão de que hoje a gente não tem punição para esses crimes. Eu anotei tanta coisa aqui que eu acabei, que ele foi trazendo tantos dados importantes, que os crimes digitais ainda, na verdade, não é crime no nosso país. E aí, logo me veio o questionamento, acabamos de aprovar a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, que vem ali tipificando algumas questõezinhas de punição de um ano, mas não há uma copilação realmente dessas tipificações, que é algo que a gente pode também pontuar a partir da nossa CPI e acionar as nossas bancadas e a Câmara Federal através de um mecanismo para que a gente possa pensar uma lei jovem que acaba de nascer, mas que já com um pouco de deficiência, uma grande deficiência. E aqui agradecer mais uma vez e dizer que a gente vai realmente acionar muito, deputada Marta Rocha, que a contribuição foi muito boa. e as sugestões aqui do que foi dito do Estatuto da Mulher Parlamentar, que a gente levou três anos, a deputada Marta Rocha acompanhou comigo, as audiências públicas e tudo o que nós fizemos para levar ao entendimento. E aí a gente recebe um dado que o senhor trouxe de 98% das mulheres que concorreram à eleição foram vítimas de crimes cibernéticos durante o período da eleição. Então, quanto tempo a gente vai levar mais três anos para fazer esses crimes se tornarem, de fato, crimes ou a gente precisa realmente agir rápido para que a gente possa ter mais celeridade nessa pauta? Era isso que eu queria colocar e trazer aqui para o deputado Marta Rocha, que depois a gente vai conversar sobre o Estatuto da Mulher Parlamentar, para que a gente possa trazer aqui para a nossa CPI, no âmbito da nossa CPI, de ser uma proposta da CPI como um todo. E aí a gente colocar isso para a vossa excelência. Muito obrigada. Deputada Dani voltou. Que bom. Deputada Endia Armelal, nossa relatora. Bom dia. Fico feliz que a Dani voltou porque eu queria também usar como exemplo o seu nome, queria que você estivesse presente. Aqui nós temos quatro mulheres de partes diferentes com ideologias diferentes, mas nenhuma nunca se faltou com respeito, xingou, ofendeu. Lá embaixo mesmo, Dani defendeu ontem uma posição dela, escutei, depois estávamos conversando sobre e não houve nada. Então, para não ser leviana, eu vou ler um texto porque eu não quero deixar nada de fora. Eu quero que todos que estejam aqui prestem atenção e quem esteja assistindo. Gostaria de iniciar minha fala registrando que na sexta-feira, dia 4 de agosto, fui vítima, mais uma vez, de um ataque por par de mulheres. Desta vez, a agressora foi a jornalista Isabela Benito. Durante o programa Tá Feio, Tá Bonito da Rádio Tupi, que, tirando de contexto a minha fala, proferiu inúmeras ofensas, acusações e calúnia. O vídeo tem um pouco mais de oito minutos, então, vou destacar algumas partes que nenhuma, nenhuma mulher merece, o que foi dito, principalmente por ser política, estar aqui defendendo o que você acredita. Temos mulheres canalhas no meio do caminho que fazem papel pior que machistas homens. São sexistas, são misóginos. Eu sei que no literal da palavra não cabe porque é uma mulher, mas é uma mulher que, assim como uma mãe que não protegeu seu filho, ela cometeu duas vezes o crime, sendo machista por ser mulher e, no caso desta senhora, que eu vou citar aqui, é pior ainda. Por ela representar uma classe de mulheres sempre ofendidas e de uma população inteira que sempre lutou e foi usurpada. Ela é do tipo de gente como foi presa semana, nazista que são mulatos e que seriam os principais alvos de Hitler, ou seja, não tem consciência de quem é a si própria, não pode representar mulheres nenhuma. Eu não vou dar palco para essa imbecil, eu não vou ter sonoridade com essa mulher, mas eu vou falar o desserviço que ela fez. Ela fala rapidamente sobre a violência contra as mulheres, que a CPI foi estalada, aí fala assim, e foi aberto essa CPI, tarará, ontem teve audiência, foi ouvido uma pessoa incrível que eu admiro muito, a delegada Bárbara Lomba, o que me deixa uma dúvida. Aqui eu já debati com várias pessoas, eu nunca fui exposta desse jeito. O dia que eu debati com uma delegada que veio aqui, eu fui exposta desse jeito. Continuando, que a fala fica pior. Mas, é que eis que, no meio desse depoimento, simplesmente tem uma mulher que, para mim, não merece nenhum nome aqui, porque ela quer palco, que eu não vou dar. Mas, adivinha de qual é partido? Do PL, que faz um desserviço a nós mulheres, que quer cada vez mais colocar homens escrotos, desculpem pela palavra, no poder. Porque tem medo de mulher. Sim, os machões têm medo de mulher. Não vou generalizar, mas sempre é um partido que é contra qualquer causa das mulheres. Então, o meu partido, o presidente Valdemar, aqui está. Acredito que o senhor vai fazer alguma coisa. E você ser contra qualquer causa em relação a qualquer coisa, faz parte da democracia. Logo, estou defendendo o que eu quero, o que eu acho que é correto. Aqui foi uma disputa de opiniões, não uma disputa de dados. E eu não pude dar a minha opinião. mas contra a violência e retração a mulher, você é covarde. Você é violento e você é criminoso. E no caso, eu estou falando de uma mulher. Ela é uma índia, né? Então, vocês já devem estar sabendo de quem eu estou falando. E saiu do comentário de uma índia deputada que não sabe quem é ela mesma. Porque esses homens do qual e tudo isso que ela está defendendo simplesmente eliminaria. Só a usam como oportunismo. E ela não enxerga isso porque ela não quer e eu estou pouco me lixando porque ela é uma duta. Ela abre aspas e diz o seguinte, no meio de uma audiência para defender mulher. Ela pegou, tirou minha frase de contexto, falou o que ela queria e ela vem. Cara na boa, eu não sei nem o que eu falo para uma índia dessa, sendo que é lá na tribo, se ela chegar lá e se ela for corajosa, vai lá na tribo que as mulheres andam com os peitos para fora para alimentar as suas crias e viver dentro de suas tribos. em uma cultura em uma cultura que pode se falar algumas coisas em relação porque tem o seu machismo. Também, e eu sou corajosa por falar, mas simplesmente ela é um serviço total. Ela continua falando e diz o seguinte, e o que essa mulher está fazendo sentada numa cadeira sendo mulher, sendo índia e fazendo um comentário como esse numa audiência como esse para mim? Como mulher, ela deveria sair presa e com uma investigação de quebra de decoro porque não representa o povo muito menos as mulheres. E finaliza com o seguinte, por isso, se você me perguntou se está feio ou se está bonito, se eu te incomodo, procura um psicólogo e tem o dito. Então, vamos lá. A conclusão. Como eu havia dito, a maioria dos ataques que sofro pelas redes sociais são de mulheres e é que está mais um. Foi uma formadora de opinião. Jamais, jamais ela poderia fazer isso com uma mulher que está dando a opinião dela. Eu tenho uma criação diferente, eu tenho uma vivência diferente, logo, a gente vai discordar, mas, no ponto, a gente vai sempre defender as mulheres. Então, isso é... Não sei se pode ser falar que é um crime aqui, mas o que ela foi, desculpa, mas vamos lá. Ela pegou uma parte da minha fala e de uma conotação completamente fora de contexto para me atacar, inclusive usando um tom de deboche ao trecho que ela escolhe e ainda finaliza demonstrando sua falsa ideia de liberdade de expressão, que eu não tive nenhuma. A partir do momento que você não pode defender o que você acredita, o que estamos fazendo aqui? Te ajudo, tem a bandeira dela, Marta tem, Dani tem e eu tenho a minha. E aí, na minha fala, eu sempre alertei aqui para a necessidade de promover a educação digital, expandir as informações de como se proteger de crime, como falou a doutora Carla aqui, que é a prevenção, e alertar sobre os perigos e possíveis consequências de exposição excessiva sexualizada, inclusive de crianças e adolescentes. E a fala do jornalista, além de ofender a minha honra, recortar a minha fala e tirar de contexto, é uma coisa muito baixa. É inegável que existem inúmeros crimes praticados por homens contra as mulheres, mas não podemos fechar os olhos para o fato que esses crimes também são praticados contra homens e por mulheres contra mulheres. Então, a minha pergunta é a seguinte, deputada Marta, como presidente, te ajudo como vice, eu gostaria de saber o que essa CPI pode fazer em relação a isso. Porque estamos aqui para combater a violência contra uma mulher. E por defender o que eu acredito, eu fui atacada, eu quero até perguntar ao doutor Sovlei, porque eu não tenho as imagens, a gente tem só o áudio, eu não sei com essa inteligência artificial, como é que fica, porque não sei se serve ou não, infelizmente hoje, como ele falou, o print pode ser manipulável, não sei até onde o áudio pode ser, porque esse áudio dessa rádio foi para todos os grupos. Logo, recebi mensagem de ódio e ameaça. Porque as pessoas pegaram a minha fala recortada, eu tive que postar o meu vídeo inteiro, as pessoas, ah, não, você falou das consequências, mas logo você... Eu falei, exatamente. Então, eu queria saber como CPI, o que nós vamos fazer em relação a isso, porque a Dani não merece ser atacada pelo que ela defende. A Tia Ju não merece ser atacada. Nós estamos em uma posição aqui que nós temos que dar exemplo. Não podemos ter a Tia Ju atacada e cruzarmos o braço, principalmente por uma pessoa formadora de opinião, que usou isso como palanque para me ofender, me atacar de diversas formas. se vocês quiserem, eu passo o áudio. A gente estava esperando o link da imagem, mas não sei se vai aparecer. E eu queria também saber da comissão, você faz parte da comissão da mulher? Ou não? Não? Eu faço parte da comissão da mulher, vou levar a Renata, porque deve ser de outro partido, a gente sempre luta pelo bem. Então, assim... Eu não concordo com uma opinião, eu não posso ter esse ataque. Eu não posso lutar contra dados. Foi o que vocês bem levantaram. Vamos amarrar mais esses dados para não ficarem soltos. A gente não pode lutar contra dados, mas eu posso lutar contra opinião. agora, o que estou fazendo aqui se eu não posso fazer isso? Se eu vou ter uma mulher me atacando desse jeito? Sabe? Então, assim, a Tia Ju, a deputada Tia Ju, a nossa vice, a deputada Marta Osprezidente, a Dani, que sempre está presente aqui, mesmo na correria de entra e sai, entra e sai, entra e sai. Eu gostaria muito que essa CPI se posicionasse em relação a essa apresentadora para ver o que seria feito, porque eu não quero que nenhuma de vocês passe por isso que eu passei. Foi muito chato. Gostaria de agradecer ao doutor Salveley. Foi muita informação que a gente pediu, principalmente sobre a gente e não seja falsa, a gente queria realmente amarrar mais para saber sobre. E eu queria saber do senhor o seguinte, a parte do áudio hoje, ele ainda é aceito ou ele já está manipulado como print? Como passa isso para o aceitamento, aceitamento não, mas a aceitação de provas? Hoje já é mais também aceito ou ainda não? Ainda as pessoas falam que pode ser manipulável. Porque o print, o senhor falou que realmente já dá para manipular em qualquer lugar. Mas como fica o áudio ainda? Ainda é uma dúvida? Ou é bem aceito? Não é? Só queria saber a respeito do áudio. Complementando, na medida do que o senhor considerar oportuno, eu queria uma análise jurídica da postura, dessa manifestação feita num programa. Só para a gente depois encaminhar uma outra coisa. Deputada Dani. Bom, tive que me ausentar rapidamente da CPI. Volto não por motivos felizes, pois a reunião da CDH foi suspensa por falta de quórum, mas isso minimamente me possibilitou voltar e participar dessa que eu acho que tem sido uns espaços... Peça até desculpa, porque uma dos que teria que fazer quórum seria eu. mas eu contei vossa excelência no quórum, mas ainda sabendo que iria ali na sala ao lado, era aqui na 1809, mas ainda assim não houveram outros deputados. Mas vossa excelência estava contada. Bom, eu acho que essa CPI vem fazendo um trabalho muito importante, porque ela fala de causas atuais. E, conforme a sociedade vai avançando, algumas situações vêm ao centro e outras saem do centro para a periferia das situações. Então, carreiras, inclusive, são criadas, são destituídas. Hoje a gente treina a nossa juventude para ser gamer, ser programador. Em outro momento, talvez a nossa juventude fosse treinada para consertar sapatos. E hoje se conserta menos sapatos, se compra novos, mas se criam novos jogos. Então, acho que é um momento também que a gente precisa debater. E aí eu falo isso, inclusive, em bebida da nossa última sessão, que é debater o que significa honra. Num cenário, e reitero o que falei semana passada, que nós, mulheres, não temos honra, pois honra é algo, é um código que se conforma no espaço público. Embora nós, mulheres racializadas, já ocupemos o espaço público há séculos, não tivemos o direito de nos colocarmos em âmbito privado, no que tange a mulheres, no geral, isso é recente. Então, eu falo isso até porque o nosso... Agradeço, inclusive, a participação do doutor Sauei. É Sauei? É Sauei. Sauei. Inclusive, o doutor Sauei traz o artigo 141 do CPP, no parágrafo 2º, essa inclusão do que seria crimes contra a honra. E aí está o nosso principal desafio. Com a perdão aqui e a licença da nossa presidenta, eu queria trazer dois termos para que nós refletíssemos sobre o que eu estou tentando trazer aqui. Quando a gente fala de mulheres piranhas, e me desculpe o uso do termo, mas é necessário para a gente conseguir conceituar aqui, necessariamente, na nossa mente, qual é o paralelo que se faz? Uma mulher piranha, uma mulher devassa, é uma mulher sem valores moral e sem fidelidade garantida. E o que significa ser sem fidelidade garantida quando você é piranha? Igual a traíra. Agora, quando falamos do moleque piranha, que é um conceito que a nossa juventude usa muito, você fala de um homem desenrolado, um homem malandro, que talvez tenha características positivas como dançar bem, e também está atrelado, o moleque piranha, ao sem fidelidade garantida. Mas o que significa isso? Talvez quem estava ao lado dele não foi suficiente para segurar esse fenômeno, esse cometa, esse meteoro, que é esse homem sociável e desenrolado. É disso que eu estou falando. A carga de honra está colocada aqui. concordando muito com a deputada índia, a gente pode e deve, enquanto mulheres, nos fortalecer e ressignificar termos. As mulheres vêm fazendo isso. Hoje em dia, uma mulher chega para outra amiga, tentando ressignificar o termo, a gente precisa colocar, mas ainda é muito distante. O imaginário da sociedade sobre o que significa uma mulher piranha e um homem piranha é totalmente diferente. E aí é que entra o nosso desafio de debater a honra, porque eu acho que essa é a contribuição que nós podemos dar melhor. Os membros do MP que vieram aqui, as nossas delegadas também que vieram aqui, elas representam cargos de natureza técnica, que avançam na produção dos dados, avançam em possíveis políticas a serem construídas, mas somos nós, nós e o governador que tem um cargo de natureza técnica e política. Somos nós que podemos reconduzir debates como a honra, que está no campo subjetivo. Podemos melhorar o CPP, trazer novas tipificações, trazer novas penalizações, mas quando a gente fala do que falou a nossa outra convidada, a doutora Carla, sobre o tripé da Lei Maria da Pen, especialmente o que tange à prevenção, é esses cargos, esses 70 deputados mais um governador, que pode produzir o que é necessário de política sobre isso. Então, acho que falar das mulheres ocupando espaço público, falar da nossa honra é pensar que é um desafio enorme, porque as nossas Marias sempre foram sem honras. Acho que, falo aqui com a nossa... Aliás, com duas, que são mulheres de fé, da nossa Maria Madalena Penha, nossas mulheres sempre foram, nós mulheres sempre fomos consideradas pessoas sem honra, pessoas que não têm a moral necessária para a ocupação do espaço público. E aí, deputada, presidenta, eu reitero a necessidade de a gente construir um programa, construir processos interinstitucionais, porque somos nós que temos força e competência para puxar esses espaços. E, de fato, é preciso fazer políticas permanentes, pedagógicas e contínuas de formação e de edificação da honra das mulheres em sociedade. E esse, eu acho, e tem se contornado, ao meu ver, a principal tarefa dessa CPI, como nós construímos a honra das mulheres para ocupar os espaços públicos. Ou seja, como nós conseguimos fazer as mulheres perceberem que, às vezes, são vítimas de crime. Como o doutor disse aqui, muitas nem reconhecem quanto crime. Como nós construímos essa rede de acompanhamento e de denúncia desses crimes? Como que a mulher entende que, não, ela não pode ser ofendida. Ela não pode ter a sua privacidade violada na rede, exposta na rede. Então, aquilo que muitas vezes naturaliza, o famoso pediu, procurou, foi atrás, essas expressões precisam cair. De resto, para além da temática aqui da CPI, a partir da provocação da nossa deputada aqui, eu me comprometo a ouvir a gravação, que eu acho que é o que é mais adequado, porque uma preocupação que eu tenho, eu sempre externei aqui na casa, é que nós precisamos ser incisivos no combate a toda e qualquer violência contra a mulher. Mas nós não podemos perder, e sei que falo com uma delegada que entende bem, o procedimento das coisas. Nós não podemos perder a capacidade de absorver e atrelar o que seriam as provas necessárias. Então, de maneira nenhuma, deputada, divergindo, duvidando do que ocorreu com vossa excelência, que, inclusive, enquanto mulher, sei bem o quanto que opiniões públicas, e já fui alvo, opiniões públicas depreciativas ou divergentes dos nossos trabalhos, alcançam sim o nível da nossa possibilidade de estar aqui. Muitas vezes, as violências que nós sofremos nos fazem questionar se podemos estar aqui. Então, quanto a isso, com certeza, me solidarizo, entendo bem o que vossa excelência passa, e não é de maneira nenhuma duvidar de que vossa excelência fala aqui, mas eu tenho medo que o combate à violência contra a mulher se torne, seja ferramenta para um Estado mais punitivo. e aí eu sou contra o Estado punitivo. Então, vou ouvir e hoje mesmo em plenário converso com vossa excelência, mas de antemão, independente da escuta, a solidariedade, ela é necessária, porque o objetivo certamente foi alcançado, que é o sofrimento psíquico da vítima, o atenuante da nossa saúde mental. Então, quanto a isso, solidariedade, e sigamos juntas aqui nessa CPI para produzir políticas robustas de combate à violência contra a mulher. Doutor, salvei. Eu fiz algumas anotações e gostaria de responder às dúvidas em um bloco. Coisas de considerações rápidas, de menos de cinco minutos. Eu concordo com as duas deputadas na questão legislativa, o que nós precisamos na verdade é um código penal e processual informático brasileiro. Alterar a legislação pontual cria essa discrepância. Existe uma causa de aumento de pena para crimes virtuais contra a honra, no 141, parágrafo segundo, mas não existe para crimes de stalking e de violência psicológica. Isso já foi levado ao Congresso por mim como estudioso, mas parece que não teve uma boa aceitação. O que a gente tem visto, e dá para perceber claramente, eu dou esse exemplo, do estelionato eletrônico, do novo artigo 141, parágrafo segundo, letra A, é que a gente está fazendo remendos na nossa legislação federal. A gente está incluindo crimes num código penal do século passado e, pior, da primeira metade do século passado, que é de 1940, e a gente perde essa sistematização. Então, acho que, é claro que é muito mais fácil aprovar uma lei especial do que um código novo, mas, juridicamente, esse seria o caminho natural e técnico. em relação ao espelhamento estadual, achei muito salutar a sugestão e nós temos, sim, como fazer algum tipo de espelhamento do 4939, que é o projeto de lei de 2020, para a esfera estadual, especialmente a cadeia de custódia, sugerir ao governo, ao invés de policial, o policial pode pagar, eu posso pagar? Eu também pago o Verifact, mas isso deveria ser institucional e não pessoal. Isso deveria ser institucional e não pessoal, como faz, como eu disse, Bahia, Minas Gerais e agora São Paulo. Então, assim, é um espelhamento, é uma sugestão que a CPI tem esse instrumento, essa força, essa legitimidade de provocar o Poder Executivo, e não só o Poder Executivo, o Judiciário, o Ministério Público. Isso, inclusive, já foi levado para o âmbito interno do Ministério Público. O senhor, desculpa, doutor, o senhor sabe me dizer se existe alguma lei estadual em outro Estado que tenha tratado desse jeito? Não existe. Eu desconheço. Se existir, eu desconheço. Eu desconheço. E a cadeia de custódia, enfim, a regulamentação de uma cadeia de custódia específica, na verdade, já tem a cadeia de custódia do Código de Processo Penal, 158A. A gente poderia detalhar mais para as provas digitais. Então, não vejo também nenhuma invasão de esfera, de competência. Podemos lá na frente sentar e conversar. Com certeza. Em relação aos dados que eu trouxe, aqueles dados de denunciação caluniosa são os dados, é um número muito baixo, é uma realidade do Ministério Público, é uma realidade que não considera o universo dos registros de ocorrência da polícia, que é muito maior, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco. E, obviamente, existe o fenômeno da subnotificação. 54% das mulheres sequer procuram polícia porque acham que não são vítimas de crime. E aquelas que se consideram vítimas de crime não vão à delegacia por vergonha, enfim, e outras considerações. Os dados que eu dei são dados seis anos, e os dados estão aí publicamente, são dados seis anos com 205 denúncias, 205 denúncias, denunciação caluniosa. São seis anos, 205 denúncias, isso dá 30 e poucas denúncias por ano. Na minha promotoria, única e simples promotoria, que é a segunda promotoria da Elio Venador, só da Elio Venador, eu ofereço 30 denúncias contra homens por violência doméstica, por mês. São 360 por ano, são 2.160 denúncias contra homens em seis anos, que é o universo que eu trouxe para vocês de número de denunciação caluniosa. São 205 denúncias caluniosas do Estado inteiro, só na minha promotoria na Elio Venador, são 2.160 denúncias contra homens. Então, vamos botar o universo, então, alargar esse universo para evitar más interpretações. Em relação ao Cadeapol, nós sabemos, inclusive eu sou casado com um policial civil que trabalhava na Cadeapol e agora está na chefia do gabinete da Polícia Civil, do secretário Fernando, junto com a doutora Renata Assis. Eu sou o primeiro promotor de justiça, inclusive, a dar palestra no curso de formação CFP na Cadeapol há 3 anos, já fui convidado para dar palestras nesse CFP da Cadeapol. fui convidado duas vezes, na verdade, um para falar da relação institucional Michel Público e Polícia, que é fundamental essa parceria, e a segunda palestra, o objeto, será sobre provas digitais. Então, a senhora pode ficar tranquila em relação a isso, que a Cadeapol está atenta a esse fato. Quanto à reeducação digital, é primordial, a gente tem que fazer essa campanha em todos os âmbitos, nas universidades, nas escolas, nas empresas, em órgãos públicos também. E agora, eu volto um pouco em relação à fala da doutora Carla Arrujo, a notificação obrigatória nas escolas é importantíssima. Agora, nós temos que ter essa preocupação que a doutora Carla disse, não quebrar a confiança do aluno com o seu professor e a questão da privacidade também, a questão da privacidade. E aí, fica uma sugestão, ao invés do professor, qualquer professor se reportar diretamente ao Conselho Tutelar, a gente tem um coordenador, um pedagogo específico dentro da escola, com treinamento, capacitação para isso, respeitando a privacidade, conhecendo o protocolo, para que essa professora, na sala de aula, ao detectar, possa encaminhar o coordenador e o coordenador fazer uma avaliação. E, com isso, manter o sigilo, a privacidade devido desse aluno. Agora, em relação, deputado da Índia, preste a minha solidariedade, em relação ao link, eu não sei como foi a forma, se a senhora recebeu o áudio, mas, de repente, isso foi gravado na internet também, hoje em dia, os rádios são pela internet. Então, a gente tem um vídeo, mas não tem um link oficial e o áudio veio da rádio do PIMB. O ideal é a gente procurar a fonte, a origem, e submeter à plataforma Verifact, sabendo qual é o site em que foi divulgado, copia o link, entra na sua plataforma Verifact, bota o link desse site na plataforma Verifact, que vai gerar um relatório tecnológico, quando esse link foi colhido, sem adulteração, qual o horário, e as providências, a gente até falou aqui, é procurar a polícia civil e fazer o seu registro de ocorrência. A polícia civil vai fazer a primeira análise, o Ministério Público a segunda, e, finalmente, a terceira análise do Poder Judiciário. E, novamente, agradeço pelo convite. Estou só me perguntando, mas hoje os áudios são mais aceitos do que os prints? Na verdade, inclusive, existe um convite, uma convocação, inclusive, da senhora, para chamar um fonoaudiólogo do Ministério Público para cá, para depor. Na verdade, é um fenômeno novo, essa inteligência artificial capaz, que a gente chama nem de deepfake, capaz de simular o vídeo e áudio. Mas, assim, a princípio, interceptação de telefone ainda ocorre, nós aceitamos, mas a gente consegue apurar essa autoria, a gente chama de autenticidade dessa prova, a interceptação telefônica, normalmente, o cara está usando o próprio celular, que depois é apreendido. E a gente tem esse fonoaudiólogo, nome e o Ministério Público, são três, e a gente faz essa perícia de comparação de voz, essa perícia de comparação de voz. Não sei se vocês já tiveram curiosidade, eu tive essa curiosidade, de pegar um deepfake, era uma música criada pela inteligência artificial do Drake, enfim, é um cantor famoso. Eu fui ouvir, enfim, eu não sou fonoaudiólogo, a voz parece, mas não é igual. Mas a inteligência artificial não está tão inteligente assim, por enquanto. Fiquem tranquilos em relação a isso, também sou estudioso de inteligência artificial. Mas, novamente, peço desculpas pelo delongar do tempo e agradeço pelo convite, espero ter contribuído. Isso aqui, antes de encerrar, já agradecendo mais uma vez ao doutor Saway, fazer aqui uma ponderação. Eu acho que, deputada Índia, tenho divergências de pensamento, mas acho que há exatamente a liberdade, como bem colocou aqui a deputada Dânia, a deputada Tia Ju Jocuchuchu aqui, o próprio, a liberdade da expressão. Então, eu queria sair daqui com uma proposta. Eu queria que nós, hoje mesmo, procurássemos a deputada Renata Souza, que preside a Comissão de Direitos da Mulher. Acho saudável que a gente tenha pego o próprio alerta que fez aqui o nosso promotor sobre a questão jurídica, para que amanhã não seja dito, que não foi dito, que não aconteceu. Mas acho que a gente tem que, enquanto parlamentares, junto na Comissão de Mulheres, porque a ofensa que possa acontecer a uma parlamentar ofende a todas nós. Então, o que eu quero deixar já dessa proposta é que a gente saia hoje daqui. Em plenário, conversamos com a deputada Renata Souza e pedimos uma reunião da CPI de todas as deputadas que não estão aqui, mas outras deputadas que não estão nessa CPI e não estão na Comissão da Mulher, como é o meu caso, que não está na Comissão da Mulher, isso não quer dizer que a gente não possa ter uma unidade dessas parlamentares. E vamos cuidar aqui, já me dirigindo um pouco para a sua assessoria, naquilo que a gente puder contribuir para essa cadeia de custódia desse áudio, para que amanhã não venha, e acho que, pego o que o doutor Salvei colocou com muita, com muita pontuação, assim, de uma forma muito precisa, para que amanhã não se seja questionado a autenticidade desse áudio. Agora, acho que tem dois momentos. Aqui o que a gente pode se manifestar enquanto parlamentar, que isso nós podemos fazer independente da ação judicial que a senhora possa fazer, e acho que tem que fazer. Eu já fiz algumas, então, acho que tem que fazer. Então, mas eu acho que a gente, o fundamental é que a gente hoje, dentro do Plenário, a gente possa nos unir enquanto 14 parlamentares para analisar e trazer a sede desse debate na Comissão das Mulheres, olhando aí a cadeia de custódia, esse áudio, tudo isso, porque é até importante que a senhora faça a leitura, porque, quando faz a leitura, a gente consegue entender as palavras que foram proferidas, que, às vezes, é diferente de quando a gente ouve numa reprodução de um vídeo ou de alguma coisa nesse sentido. Quer fazer alguma ponderação? Não, só queria agradecer novamente e falar para as pessoas que estão assistindo, que estão aqui. a CPI, ela tem um objetivo. A gente não vai acabar, como disse a doutora Carla, a doutor Salveley, a gente não vai acabar, infelizmente, com a violência à mulher, mas a gente vai minimizar, mas olhando todos os contextos, porque isso tem que ser visto. Ponto. É uma realidade que está acontecendo e foi o que eu disse. As mulheres não chegam finalmente. A agressão vem dos homens, ponto. Mas a cibernética vem muito das mulheres e a gente tem que parar de se atacar se a gente quer se proteger. E agora eu trouxe mais uma prova dessa vez bem grande para a gente se alertar, falar, mulherada, vamos se unir. Se a gente quer ter resultado, a gente tem que se unir. Quero agradecer a todos pela solidariedade. Vamos falar com a Yanata e vou encaminhar hoje o vídeo. É que o vídeo não está no link oficial, e aí sugere, mas eu vou enviar o vídeo e vou enviar também o áudio para vocês. Está bom? Que bom. Obrigado. Muito bom. Marta Rocha. Primeiro, me solidarizar, deputada Índia, sempre e qualquer. Esse sentimento, como bem colocou a Dânia, a questão do mexer no psicológico já é um fato. Eu também faço, integro a comissão da deputada Dani Monteiro, inclusive só tem eu e ela de mulher. Pela demanda, eu ia até sair, mas aí acabei recuando porque ela ia ficar sozinha na comissão. Integro a comissão de direitos humanos, integro a comissão de mulheres também, como membro efetivo. Também eu acho que tem que ser feito esse encaminhamento e aí ressalto aqui no âmbito dessa CPI, mas que não contextualiza a necessidade, mas a gente pontua, da instalação, da votação da procuradora, da mulher e a procuradora de junta, que é mais um mecanismo, porque a procuradoria, a comissão da mulher não integra toda a bancada feminina. e já a procuradoria vai abrir esse leque de integração de todas as parlamentares que fazem parte dessa legislatura e é mais um mecanismo que a gente vai ter ali da casa de fortalecimento que não sobrepõe as ações da comissão de mulher, volto a dizer, esse perfil de poder integrar toda a bancada e a interlocução ser profunda com a Câmara, que também tem a procuradoria da mulher, e isso dá para essa casa um mecanismo a mais. E a gente está sentindo falta disso, a gente precisa ter essa procuradoria. Semana foi procurada para saber se a gente já tinha feito essa eleição, tenho cobrado e vou cobrar hoje reiteradamente a publicação do edital para a gente colocar os nomes e votar essa procuradoria, quem será a procuradora da mulher e quem será a procuradora de junta para a gente ter mais esse mecanismo na casa. Todo o mecanismo que a gente tiver de combate, enfrentamento às violências, que eu faço questão de colocar no plural contra as mulheres é de suma importância. Minha solidariedade e comungar com o que colocou a presidente aqui desse encaminhamento feito aqui na CPI, até mesmo porque é um âmbito que deve ser levado e discutido amplamente na Comissão de Mulheres, que é a esfera que, no momento, instituída nessa casa. agradecer ao doutor Sauei e a todos. E eu tinha esquecido de colocar aqui, deputada, quando a gente fala de qualificação, inclusive, a qualificação de magistrados, de delegados, de agentes públicos que não nasceram na era digital. Isso também dificulta o entendimento. Então, eu acho que a qualificação do modo geral, precisa entender esse contexto. Eu não nasci na era digital, mas eu sou muito adepta à questão digital por entender que a gente está crescendo nesse universo e a gente precisa mergulhar nele. Não tem jeito. Mas a juventude está chegando aí e dá um show para a gente. Eu gosto de estar com eles porque eles passam essa informação para a gente de forma mais dinâmica. Já nasceram sendo filmados. Bom, boa tarde a todas e todos. Agradecendo mais uma vez ao doutor Sauei, doutora Carla e a todos que nos acompanham pela TV Alerj e dou por encerrada essa audiência pública. Obrigada. Sauei ou sauei?